O cunhado vai ter que se explicar, né? Como adquiriu. É, como adquiriu. É complexo. Pode também ter adquirido de boa fé, não é? Agora, o veículo clonado, como é que fica a questão do documento? Você paga normalmente? É que tá. É, porque é uma coisa, não é? A você ficar pensando, mas espera aí, se eu pago o documento e o carro é clonado, o veículo não vai estar no meu nome, vai? É. A não ser que a documentação seja falsificada. Se for falsificada, não vai pagar. Não tem como pagar. Bom, os policiais federais estão aí patrulhando as nossas rodovias, né? Que passam pela nossa cidade e região, tá? Olha, eu não me recordo de quando isso aconteceu. Não me recordo. E se já aconteceu alguma vez? É. Mas dizer que a gente fica otimista, otimista com a presença da PRF aqui na nossa região. É verdade. Bom, e na noite do domingo último, dois bandidos assaltaram uma mulher nas proximidades da escola João Paulo II. Situado aqui na rua Floriano Peixoto, bairro Vomita Mel, aqui em Guanambi. Segundo informações da polícia repassados ao portal Wilson Nunes, o crime aconteceu por volta das dezenove horas, quando a vítima teria se deslocado até a casa de um irmão para buscar uma chave. No momento que parou a moto, ela foi abordada pela dupla. Um dos elementos desceu, simulou estar armado e anunciou o assalto. Na ocasião, o bandido exigiu que ela entregasse a chave e a bolsa que ela carregava. A vítima ainda tentou evitar que o assaltante levasse a bolsa, no entanto, ele deu uma cotovelada nela. Na bolsa, além de celular, estavam os pertences pessoais da vítima. A motocicleta roubada trata-se de uma Honda NXR 150 Bross, ano 2014, cor vermelha, placa OZD 4345, licença de Guanambi. Um boletim de ocorrência já foi registrado na delegacia de polícia. Viaturas da polícia militar também já foram informadas e fizeram rondas na tentativa de prender os suspeitos e recuperar o veículo. Se você tiver qualquer informação, pode manter em contato, pode manter em contato através aí da polícia, né, no 190, ou ligar para o 779-9943-6721. Olha, a Operação Força Tática Polícia Militar prende homem com grande quantidade de maconha e arma de fogo aqui em Guanambi. Na sexta-feira, por volta das 21 horas, durante a realização da Operação Força Tática, o SICOM informou que uma senhora havia ligado solicitando a presença da Polícia Militar, pois seu ex-companheiro, contra o qual existe uma medida protetiva, estaria armado com revólver de ameaçando. As viaturas da Operação Força Tática se deslocaram para a residência da solicitante, localizada no bairro Arueiras. E lá chegando, os policiais tomaram conhecimento que o acusado havia invadido do local com a aproximação da polícia, deixando cair um revólver calibre 38 com numeração suprimida. Estava carregado aí com cinco munições. As viaturas fizeram um cerco e localizaram o indivíduo identificado como Johnny Elvis Diamantino Viana, de 32 anos, vulgo John Rasta, tentando fugir a bordo de uma motocicleta Honda CG Fan Vermelha, placa policial NY3007, sendo alcançado na avenida Juscelino Kubitschek e preso pelos policiais. Dando continuidade a diligência, os policiais da Rotam se deslocaram até a residência do mesmo, no bairro Massaranduba, e lá chegando, localizaram cerca de um quilo e cento e setenta gramas de maconha. John Rasta foi apresentado na sede 22ª Corpim, onde foi autuado pelos crimes de descumprimento de medida protetiva, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. E nós falávamos na semana passada e bem antes também, conversávamos com o pessoal do trânsito, né, que mais um acidente envolvendo motoboy foi registrado essa semana em Guanabê, semana última agora. Exatamente. E o acidente ocorreu na terça, ocorreu na sexta-feira, dia 14, e uma das vítimas aí foi por volta das 20 horas, lá no bairro Monte Azul. O condutor da motocicleta, de prenome Mateus, foi socorrido com alguns ferimentos por uma unidade do serviço móvel de urgência e levado à UPA 24 horas. A motocicleta foi liberada para o proprietário por estar com a documentação regularizada, após autuação da infração de trânsito gravíssima por entregar veículo à pessoa sem a carteira nacional de habilitação. Mas aí é o risco, né, que muitos estão correndo aí, altas velocidades. É, e eu conversava com o agente Mota, ele não tem dados, assim, estatísticos, mas são muitos os acidentes envolvendo motoboy. Muitos acidentes. E nos dois casos parece que os condutores não eram habilitados, né? E ainda andam, ainda andam em alta velocidade, né? Velozes e furiosos. É, velozes e furiosos sob motos, sob duas rodas, né? É, é um risco muito grande, não precisa sair por carreira toda não, uma hora pode ter uma coisa irreversível aí. Exatamente. E olha, servidor é flagrado com drogas em carro da Secretaria de Educação, na Bahia. Um servidor lotado na Secretaria de Educação da cidade de Santo Estevão, a terra natal do escrivão Franklin, né? É. Que está nos ouvindo com certeza. É, foi flagrado pela Polícia Militar transportando drogas em um carro oficial da pasta. De acordo com o site Acorda Cidade, o homem transportava dez tabletes de maconha. Por meio de nota, a Prefeitura do município informou que o funcionário era contratado por meio de reda. Mas, é, foi exonerado após o ocorrido na sexta-feira, dia catorze. É, por volta das onze e cinquenta, então, o servidor solicitou o carro da Seduc, argumentando que iria levá-lo a um autoposto. E que assim que terminasse o serviço, ele devolveria o veículo à garagem da Prefeitura. O que não ocorreu. Importante destacar que, em seguida, alguns servidores da Seduc foram informados, por terceiros, que o servidor havia feito uma viagem de interesse particular. Desta forma, confirmando-se o ato de delito, o servidor incorre em crime e deve ser aplicada com rigor às medidas administrativas cabíveis, explica a Prefeitura. O servidor foi apresentado pela PM na Delegacia de Tósticos e Entorpecentes de Feira de Santana. O veículo e a droga também foram apresentados na Delegacia de Feira. As informações são do portal Bahia Notícias. Bom, e o homem foi preso no início, na noite do domingo, dia dezesseis, após ser flagrado com drogas, durante diligências da nonagésima quarta CPM, na cidade aqui de Cate, cidade vizinha. Segundo informações repassadas da polícia ao portal Wilson Nunes, por volta das 18h50, o suspeito foi abordado e, com ele, a polícia encontrou porções de maconha, uma balança de precisão e uma pequena porção de substância análoga à cocaína, telefone e celulares e uma quantia em dinheiro, provavelmente resultado da comercialização de entorpecentes. O homem foi apresentado à Delegacia Territorial de Cate, para adoção das medidas necessárias. Olha, em Igaporã, uma ossada foi encontrada e pode ser de Riachense, que desapareceu no São Pedro, de dois mil e dezenove. Uma ossada humana foi localizada durante a tarde do último sábado, em uma localidade rural, próxima à cidade de Igaporã, pelo proprietário da fazenda, enquanto fazia a medição da terra. Segundo a polícia militar informou à Web Rádio Igaporã, os ossos estavam em um local de difícil acesso no meio do mato, distante cerca de três quilômetros da zona urbana, na fazenda Laranjeira. Ainda segundo informações obtidas com exclusividade pela reportagem, o esqueleto não estava completo. Max Lá e o Femo foram localizados a uma certa distância do restante dos ossos, provavelmente espalhado por animais. A reportagem apurou também que a ossada pertence provavelmente a Aramísio Alves da Cruz, de Riach Santana, desaparecido no dia dez de julho de dois mil e dezenove, quando participou do último dia de festa do São Pedro, em Igaporã. Desde a última vez que foi visto por amigos, na Praça do Forró, ele foi alvo de busca em toda a região. A família divulgou na imprensa uma recompensa para quem fornecesse informações verídicas sobre seu paradeiro. O equipe do Corpo de Bombeiros fez busca no lago que fica na Praça do Forró, no último dia vinte e seis de janeiro, devido à suspeita de que haveria um corpo submerso. No entanto, nada foi encontrado e o caso permaneceu como um mistério que agora pode ser elucidado. Em conversa com pessoas que participaram das buscas, na tarde do sábado, a reportagem apurou que os ossos foram localizados pelos proprietários, que também são de Riacho de Santana. O filho do proprietário realizava a medição da terra na Fazenda Laranjeira, quando encontrou a alçada. Imediatamente ele entrou em contato com a irmã de Aramísio. Ela, por sua vez, avisou a polícia militar, disse o participante do grupo. A irmã de Aramísio se dirigiu até Igaporã, encontrando com a guarnição da PM no alto posto Quinsate, que fica localizado na BR-430, na saída de Riacho Santana, de onde o grupo seguiu para o local onde estavam os restos mortais. No percurso inicial, a viatura policial furou um dos pneus e todos prosseguiram a pé. A dificuldade de acesso ao local fez com que um grupo caminhasse por um longo trecho no mato fechado, segundo relatou a reportagem um dos participantes. A irmã de Aramísio logo reconheceu a camisa que o irmão usava no dia do desaparecimento. Ela identificou ainda marcas na arcada dentária e uma cicatriz em um dos lados do crânio, provocada por um golpe que o rapaz recebeu há vários anos. Devido à dificuldade de acesso na mata fechada, os policiais registraram a ocorrência e deixaram alçada no local para retornarem no dia de ontem, com os agentes da Polícia Técnica, que vão fazer a perícia nos restos mortais. Quer dizer, vai ter que fazer o exame de DNA, não é? Mas a irmã já adiantou, pelas vestes e pelos sinais que pode ser o seu irmão desaparecido desde 2019. É, lamentável. E moradores alteram fogo em um posto utilizado pela Polícia Militar, você viu aquela confusão lá na 38ª CPM, localizado no setor 33, Projeto Formoso, né? Em Bom Jesus da Lapa, o ataque ocorreu durante a noite do domingo, o último, ontem, e seria uma forma de protesto contra a morte de um trabalhador no último sábado, possivelmente causada por um policial militar que permanece foragido. Mais cedo, uma matéria divulgada pelo site Bom Jesus da Lapa, né? Isso um pouco mais antes, informou que a PM, que o PM já deve se apresentar na delegacia. Em relação ao incêndio do posto, não há informações sobre possíveis feridos ou confrontos. Imagens compartilhadas pela internet mostraram aí as chamas, e quem pôde observar foi uma coisa lamentável. Também teve um áudio nas redes sociais, onde o prefeito de Bom Jesus da Lapa, Euriz Ibeiro, manifestou solidariedade à família da vítima, cobrou do comando da PM uma apuração rápida sobre o homicídio. Ele disse, não importa se é polícia ou não, porque a polícia não está abaixo e nem acima da lei, tem que ser apurado e punido. Segundo aí foram as palavras do prefeito Euriz Ibeiro, em Bom Jesus da Lapa. Não, ele está certo. Há informações, nós recebemos informações, são extraoficiais, de que a vítima é um caminhoneiro, né? A pessoa estava carregando o caminhão com bananas, não é? E chegou um carro de passeio e houve uma discussão, porque alegando que estavam atrapalhando a passagem, não é? Nisso, uma das pessoas que estavam no local foi acordar o motorista que estava dormindo na gabine. E foi justamente o motorista que foi atingido por um tiro e veio a óbito. Quer dizer, sem nenhum envolvimento com a confusão. E, portanto, qual o motivo da revolta? E a informação que é extraoficial é de que o indivíduo que não era o motorista do veículo, mas sim o carona, seria um policial militar da reserva, né? E que o carro estaria sendo conduzido por um vereador. Ninguém sabe se essa informação realmente procede, mas a polícia vai ter que apurar até mesmo pela repercussão desse caso, né? Que causou, inclusive, protesto aí e revolta nos moradores, que acabaram atendendo fogo aí no posto policial, né? Foi, foi. Acabou que... Voltando fogo lá. Bom, são sete horas mais trinta e quatro minutos e sete, trinta e quatro. A gente traz mais informações daqui a pouquinho da área policial, né? Vamos falar agora dos nossos parceiros. Vamos lá, Severino? Vamos agradecer a Deus por mais de vida e agradecer os mais importantes anunciantes do rádio aqui em toda a nossa grade da Rádio Cultura. E a gente lembra que a comunicação é um instrumento de integração entre as pessoas, portanto, cuidar da sua saúde vocal é fundamental. Fonoclin conta com profissional de alta qualidade. Fonoclin, clínica de fonaudiologia. Consultas, terapias, audiometria tonal, audiometria vocal, mitanciometria, teste da orelhinha, teste da linguinha e audiometria ocupacional. Da Márcia Dias, vinte e nove, no centro, telefone três quatro cinco um trinta e dois cinquenta e sete. Lembrando que a Fonoclin fica na clínica ISO Fundos da Antiga Promater. Agora, uma dica para você e economizar energia. Ó, mais de noventa e cinco por cento. Já pensou em instalar um sistema de energia solar em sua casa ou empresa? Grave bem esse nome. SOMAX. A SOMAX financia em até sessenta meses, com garantia de produção em até vinte e cinco anos. Instale hoje mesmo o sistema de energia solar e dê adeus à sua conta de energia. A SOMAX possui equipe gestor e corpo técnico com experiência no mercado. Atentemos Conambi e todas as cidades da região. Faça um orçamento sem compromisso. Ligue sete sete três quatro cinco um quarenta e seis quarenta e seis. WhatsApp nove nove oito quatorze quarenta e seis. Ou visite-nos na rua Wanda Neves Freitas, noventa e seis, bairro Santa Catarina, aqui em Guanabê. São sete horas trinta e cinco minutos. Informou o doutor Humberto Reis, médico especialista. Um dos melhores da Bahia que sai do Brasil. E eu recomendo pra você. Ele cuida da saúde, seus ouvidos, nariz e garganta. Doutor Humberto tem doutorado em medicina pela Universidade Complutense de Madrid, na Espanha. Ele atende de segunda a sexta, pela manhã e à tarde. E aos sábados, pela manhã, na Policlínica e Maternidade Guanabê. Você pode ajudar a sua consulta ligando três quatro cinco um quatorze zero quatro. Casa de Carnes Beija-Flor é a casa de carnes cem por cento da cidade. Cem por cento de higiene, qualidade, bom preço e ótimo atendimento. Casa de Carnes Beija-Flor, agradece a preferência. Peço o cliente, conhece, confia e tem procedência. Pensou em fazer churrasco ou mesmo uma feijoada. Casa de Carnes Beija-Flor. O cliente se sente em casa na rua Chico Mendes. O povo já aprovou. Higiene e atendimento. Casa de Carnes Beija-Flor. Casa de Carnes Beija-Flor. Há quinze anos na cidade. Servindo bem o cliente, com bom preço e qualidade. Higiene e atendimento. Tudo pensando em vocês. Três, quatro, cinco, nove, quatro, quatro, seis. Casa de Carnes Beija-Flor. Aceite comendas, entra no domicílio e aceita todos os cartões de crédito. Fica ali na rua Chico Mendes, três, dois, cinco, no bairro Beija-Flor, aqui em Guanambia. Lá no meu Beija-Flor, querido, você encontra também o RR Mercadil do meu amigo Ronaldo, filho da dona Augusta, irmão do Romilda. É lá que você encontra a cesta básica mais barata da cidade. Lá o seu dinheiro rende, estica e você surpreende. E não satisfeito, toda semana, o Ronaldo prepara ofertas incríveis para você aproveitar. E o que é barato fica mais barato ainda. RR Mercadil, na rua Né Luiz, um, cinco, um, no bairro Beija-Flor, aqui em Guanambia. Olha, no RR você vai encontrar, com certeza. Nos demais mercadinhos também, nos sacolões, nas mercearias, nas padarias, nos supermercados, em todo lugar. Eu estou falando do biscoito mais gostoso do Brasil. Biscoitos Fracília. No seu dia a dia, com muito mais sabor, biscoitos Fracília, alegria e amor. Biscoitos Fracília, pra gente, é tudo isso, feito com amor pra você. Biscoitos Fracília, biscoitos Fracília, é saboroso, é crocante, é fininho. Biscoitos Fracília, biscoitos Fracília, muito mais sabor. Que delícia. Biscoitos Fracília, feitos com amor. Mais si, verino, eu ia trazer pra você provar, mas não sobrou. Não deu, né? É, a família Fracília, você sabe que comentou, né? Que isso. Agora você já encontra, né, em todo lugar, os biscoitos Fracroque. Fracroque? Fracroque. Crocante. Garra esse nome, é crocante, é crocante, é uma delícia, viu? É gostoso demais, né? Também no sabor leite e no sabor coco, né? Aí o pessoal, ó, leva pra você experimentar, pra você dar a sua opinião. Aí traga pro Severino também. Aí você leva pro Severino também, onde tá. Sim. Tá bom. Aí, primeiro teste, né? Eu servi logo pra quem? Pra quem? Pros meninos. E aí os meninos fundaram. Os testadores oficiais. Fundaram dentro. E aí, vocês gostaram? Tem mais. Tem mais? Hum. Comeram um pacote. Oi. E o pai comeu outro pacote. Aí não sobrou nada, Severino. Tem aquela música de lá, então, tentei esquecer, não deu. Tentei trazer pra você, não deu. E trabalhando, só pegando biscoitinho e comendo, comendo. É gostoso demais, viu? E produz, mas não produz? Crocante. 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 É, mais um com a qualidade dos biscoitos fracídeo, viu? Que delícia. Procure essa novidade aí, tá bom? Olha, gente, a ver se a construtora chegou com uma oportunidade inacreditável. Conde Residencial. Condomínio de casas soltas de dois e três quartos com suíte. Quintal e área de lazer completa. Próximo, sabe aonde? Onde? Ao açaí atacadista. Ótima localização, hein? E o melhor, com parcelas a partir de cento e noventa e nove mensais. Isso mesmo, apenas cento e noventa e nove mensais. E você ainda vai dar um bônus de até vinte mil reais na entrada para os cem primeiros clientes, a VCA, né? Se você tem renda familiar a partir de mil e seiscentos reais mensais, tem carteira assinada, ou mesmo se é trabalhador informal, leve toda a sua documentação que você pode financiar a sua casa pela Caixa Econômica e ainda garantir o subsídio do programa Minha Casa Minha Vida. Visite o stand da VCA na Rua dos Expedicionários, cento e vinte e seis, no centro, e aproveite esta grande oportunidade. Conde Residencial é da VCA. Não perde tempo, viu? Não perde tempo. São sete horas mais quarenta e um minutos, sete e quarenta e um agora. Deixa eu ver quem tá aqui com a gente. Que é isso aí, ô, ô, diretor? Cê tá assistindo, né? Tá certo. Teve também um incêndio, Fernando. Isso... Ah, é, rapaz. Nada ali próximo ao posto de Vente Vale, né? Quer dizer, reforça mais uma vez... É. Continua, né? Aquilo que a gente tem falado aqui constantemente. Eu estava vindo da roça e a fumaça chegou na estrada. Você vê, ela anda muito, muito rápido, né? E o fogo também, com o vento, se alastrou também e foi dificuldade para o pessoal trabalhar. Aqui teve que pedir reforço, né? Fazer todo um esquema para poder combater. Mas foi fogo, viu? Foi. Aqui o nosso amigo tá dizendo, o Mota, que o incêndio deu início na vegetação às 18h30, foi informado às 18h40. Isso. Chegou com o pessoal, no local, com duas unidades de combate e um caminhão pipa. Com o vento, com o vento forte, as chamas se alastraram de uma forma incontrolável, sendo necessário enviar mais dois agentes e mais um caminhão pipa. O fogo tomou a direção ao posto do combustível, sendo necessário os agentes... Foi a primeira vez que aconteceu o incêndio no local, né? Exato. Ser necessário posicionar as viaturas de combate na área do posto e aí sim, dando o combate para dentro... E sinalizar também a rodovia, né? A fumaça estava tirando a visibilidade dos motoristas. O perigo, né? Nas estradas de acidente, por conta disso aí. E foram utilizados mais de 50 mil litros de água. Ou seja, você não sabe se foi criminoso, o que aconteceu e o risco que é, né? Se a pessoa se atinge ali o posto, aí é complicado. Dizem que nas imediações do posto, né? Tem um restaurante, também uma borracharia. E todos os veículos que estavam no pátio do posto tiveram que ser removidos devido ao grande risco de incêndio. Incêndio. A atingir aí o posto de gasolina. É. Não é? Então, é mais do que urgente a implantação do Corro de Bombeiros Militar aqui na nossa cidade. O pessoal do Trânsito aqui está fazendo o impossível. Rapaz, é graças a Deus que esse pessoal tem feito esse trabalho voluntário, vem fazendo. Mas não é a atribuição deles. É o risco que eles têm, né? Quer dizer, temos que agradecer muito a esse pessoal, não é? Porque se não fossem eles, não sei o que estava acontecendo em Guanabia. Já tinha pegado fogo mesmo de Guanabia. A prefeitura precisa cobrar. Prefeito Jário Magalhães, encarna aí o Eulis Ribeiro, tá? Faz um alto daqueles, dá uma cobrada, dá uma sacudida no Rui Promessa. Dá uma sacudida no Rui Promessa, porque, pelo amor de Deus, isso aí depende do governo do estado. Boa vontade, né? Boa vontade, não tem. Tem que fazer igual o Eulis Ribeiro. Deu uma sacudida. Ó o Rui Promessa, os bispos vão te xingar todo domingo na igreja. Aí, imediatamente, começaram lá a mexer no aeroporto. Ficaram com medo. Já começaram. Ficaram com medo, né? De ser excungado. Começaram a mexer na BA lá, que liga lá pra outra cidade lá que eu esqueci o nome. Então, por quê? Porque o prefeito, mesmo sendo aliado, ele soltou os cachorros em cima do secretário Márcio Cavalcante e do governador. Quer dizer, foi duas forças, ou seja, a igreja e ele como presidente também, né? E é aliado. Imagine, aliás, não tem oposição na Bahia. Infelizmente, não tem oposição na Bahia. Não tem. Me diga aí, me diga um representante da oposição. É por isso que o deito e rola. É. Então, as próximas eleições para o governo do estado da Bahia, eu não sei o que vai acontecer. Porque não tem um nome de destaque. Não tem ninguém. Ou então não aparece. A mídia não deixa aparecer. Tá aguardando, né? A grande mídia não deixa aparecer. Você vê que quando aquela deputada Azambele falou da Bahia, foi um batalhão de sites e portais publicando a versão contrária, a versão do governo do estado da Bahia, desmentindo a deputada. E ela voltou e provou que realmente ela estava mentindo. Os números eram bem maiores. Não é? Eram bem maiores. Ela mentiu pouco, né? Ela mentiu pouco. É brincadeira um negócio desse. Então, você percebe que tem assuntos que a grande mídia não está mostrando. O que é de interesse, né? Não é? Ou tem outros interesses. É. Ou são abastecidos por outros interesses. Exatamente. O interesse é que rola, né? Agora não sabe qual posição aí. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Isso não pode realmente acontecer. Porque do jeito que está aí, meu amigo, do jeito que está aí, eu não sei não. Quer dizer, o Guanabir é aliado ao governo do estado? Ou não é? Bom, é, né? É ou não é? É. Então, cadê o copo de bombeira de Guanabir? Cadê o aeroporto de Guanabir que não sai? É. Não é essa aliança. Né? É. Então, pra que aliança é essa? É. Agora, eu sempre disse aqui, volto a dizer, parceria é uma via de mão dupla. É, vai e volta. Eu te ajudo e tu me ajuda. Mas não, o governo do estado é só a via nós, não vai sorrir nada. É. Não tem nada do governo do estado. Nada, só promessa. Portanto, o Eus Ribeiro tem razão. É ruim promessa. Ah, sim. Nada ele correria. É promessa. É. Promete, promete, promete e não cumpre. É correr longe daqui, né? É. Agora, se ele quiser que eu mude de opinião, começa a fazer as coisas. Né? Começa, manda o cor de bombeiro logo funcionar, instala logo, põe esse aeroporto pra funcionar, mesmo que não decole avião nenhum, mas tem que estar pelo menos já autorizado. A gente já precisa saber qual é a empresa que vai operar, tá? Quanto custa a passagem. Tá tudo prontinho. Tá autorizado. Não tá rodando, não tá voando por conta da pandemia. É. Beleza. Não tem problema. Tá ótimo. Mas precisamos saber. Aí, ó. Tamo com a obra do centro de cultura, não começou a reforma por conta da pandemia. Quer dizer, a construção civil tá trabalhando, todo mundo tá trabalhando, mas o governo do estado não pode trabalhar. E a pandemia? Por conta da pandemia. A pandemia... Isso aí é desculpa pra não trabalhar. É. Né? Não, até com o megalinho não veio mais não, né? Deve estar com medo do vírus. Né? Problema não, é... Governador. Né? Se o senhor tomar uma cloroquina antes, resolve o problema, né? Meio que o senhor não admite. Ah, aliás, eu recebi um material sobre cloroquina que, rapaz, é porque é muito longo, senão eu ia passar aqui. Dezoito minutos. E tem hora que o cara fala uns palavrão. Mas eu também falo de vez em quando, né? O presidente também fala. Faz o quê? É. Não tem problema nenhum. Mas palavrão é o que fazem com o povo brasileiro, né? Aí sim. Sete horas quarenta e oito minutos e sete e quarenta e oito aqui na primeira da cidade. E tem outras coisas que não funcionam, né? O governo promete, promete e não cumpre. Cadê o hospital do câncer? Cadê a referência? Rapaz, não inaugurou ainda, não? Não, né? Quer dizer, vai acabar a pandemia e não inaugura o hospital de referência, nem o hospital do câncer, nem o de referência, né? Porque disse que ia usar o hospital, né? É o NACOM, né? O NACOM, é. Justamente pra ser referência do Covid. Nesse momento agora, né? Nesse momento agora. Nós já estamos aí, já passamos, já estamos na segunda quizena de agosto e nada do hospital funcionar. E ainda dizem que esse homem tem aprovação. Eu não sei. Ele só pode estar hipnotizando os baianos. E na propaganda fala que é o governo que gosta de gente, né? É, não. Diz que é o governo que tem a maior aprovação, né? Quer dizer, será que o baiano gosta de ser enganado assim? Hein? Sei não, meu rei. É, meu rei. A coisa tá feia, meu rei. A coisa tá feia, meu rei. A gente tem uma rede. Hein? Olha que rede, rapaz. Que rede, viu? Bom, olha, tá precisando aí fazer o projeto da sua câmara frigorífica. Para manutenção ou conserto, procure quem tem mais de dez anos de experiência no ramo. Refrigeração MR. Seu problema é com refrigeração doméstica ou comercial, a solução também está na refrigeração MR, que além de manutenção, trabalha com peças, acessórios, equipamentos para panificação, instalação e higienização de ar-condicionado. Grave bem este nome, Refrigeração MR. Fica na rua Padre José de Anchieta, um meia um, bairro Vomitamel, aqui em Guanambi. Para falar com o Marcos, é só ligar sete sete nove 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 oito cinco oito dois dois nove ou sete sete nove oito 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 trinta trinta e dois. Sua saúde é seu bem mais precioso, por isso, a doutora Rejane Flores Silveira, clínica geral e ultrassonografia, dispõe de equipamentos modernos e de última geração com altíssima qualidade para lhe trazer conforto e segurança em seu diagnóstico. Doutora Rejane Flores Silveira realiza ultrassonografias abdominal, ginecológica, renal, próstata, mama, tireoide, ultrassom morfológico, três D, quatro D, tridimensional e ultrassom gestacional com dopler colorido. Agende a sua consulta pelos telefones três quatro cinco dois trinta e seis zero zero ou nove oito 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 dezessete oitenta e dois, né? Oito 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 quatro dezessete oitenta e dois. Doutora Rejane Flores Silveira atende no Centro Médico Ultravida na Praça Manoel Novaes duzentos e dez ao lado do colégio Luiz Viana Filho. Agora eu falo pra você da ótica Divina Luz há mais de quarenta anos no mercado, tradicionalíssimo aí no comércio de óculos de graus esportivos nacionais importados. Os melhores óculos, os melhores preços, os melhores prazos você só encontra na ótica Divina Luz, que ainda tem um técnico altamente capacitado para orientar você na compra dos seus óculos. Enquanto você dá um giro pela cidade em até uma hora, seus óculos já estão prontinhos pra você usar. Claro que toda regra tem a sessão. Mas se você disser que ouviu esse comercial, vai ganhar um desconto especial na hora. Igual o caldo de cana, viu? Não esquece de falar com o Toninho ou com a Railma. Ótica Divina Luz na Rua Barbosa, um oito cinco no centro, esquina com a rua Cacimira de Abreu, telefones três quatro cinco um setenta e cinco vinte e cinco, WhatsApp nove 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 vinte e nove setenta e seis sessenta. E olha, antes de sair para a estrada, passe na Guaracomp. É parada obrigatória, viu? Passe na Guaracomp pneus antes de viajar, seja carro, caminhão ou ônibus, o atendimento lá é especial. A Guaracomp realiza serviço de alinhamento, balanceamento, suspensão, recapagem e conceda de pneus em geral. Além disso, trabalha aí com as melhores marcas de pneus do mercado. São vários tipos, modelos e tamanhos. A Guaracomp é revendedor Bridgestone e Firestone para pneus novos e para o serviço de recapagem representa aí a famosa Vipal Borrachas. Guaracomp e Pneus em Guanabina, Altar Mangabeira, dois nove meia no centro, telefone sete 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 três quatro, doze quarenta e quatro, filiais em Brumado e Bom Jesus da Lapa. Saúde animal, pet shop, clínica veterinária, eu recomendo para você. Fica ali na rua Sátrio, dia duzentos e um, ao lado da Intersoft Informática. Rações, vacinas, banho, tosa, tax dog e uma equipe altamente comprometida para cuidar bem do seu animalzinho de estimação. Saúde animal, pet shop, clínica veterinária, aos cuidados da doutora Keila Rocha, telefone sete sete nove, nove e um zero três, cinquenta e três, quarenta e oito. Muito bem. Agora eu vou falar para você da Inovar. É, você quer algo diferente, né? Você quer algo diferente aí, moderno, profissional, para o seu imóvel artificial ou comercial? A Inovar é a solução. Inovar Porcelanato trabalha com confecção de peças sobre medidas que são verdadeiras obras de arte. Bancadas para cozinha, lavatórios de banheiro, nichos, escadas, tudo em corte no quarenta e cinco graus. Inovar Porcelanato é inovação e praticidade, orçamento rápido e prático, porque é pelo zap sete sete nove oito um dezoito, é setenta setenta e cinco. Fica na BR cento e vinte e dois, lá em Pindai, na saída para Guanambi, mas não se preocupe porque a Inovar, ela tem de Guanambi e toda a região. Quer conhecer os produtos? Quer ver a qualidade, né? O profissionalismo? Acessa lá, vai no Instagram e acessa Inovar Porcelanato, tá bom? Você vai se apaixonar, garanta a você. Sete horas mais cinquenta e quatro minutos e sete e cinquenta e quatro. Vamos falar agora do Covid-19. Olha, a região registra três mortes, né? Nós tivemos pelo menos três mortes aí registradas pela Covid-19. Na cidade de Sebastião Laranjeiras, Malhada e Caetité. É, Caetité, exato. Essas três cidades registraram óbitos pela Covid. Mais um óbito de paciente com Covid foi confirmado pela Secretaria de Saúde de Caetité na noite da sexta-feira. É a quarta vítima da doença no município, uma mulher de idade não divulgada. Segundo a pasta, ela fazia tratamento oncológico em Salvador e acabou contraindo o coronavírus. Também não foi informado a data exata do óbito e nem o local da ocorrência. Dos quatro pacientes do município que morreram da doença, três faziam tratamento oncológico. No boletim epidemiológico, mais um caso foi confirmado nas últimas vinte e quatro horas, totalizando setenta e nove, além dos quatro pacientes que morreram. Sessenta e cinco foram considerados recuperados da doença e outros dez permanecem ativos com o vírus. Bom, esses dados já devem estar atualizados, porque esses dados foram divulgados aí na última sexta-feira, confirmando aí esse quarto óbito lá em Caetité. Sebastião Laranjeiras também registrou, né, a primeira morte. Um idoso de setenta e dois anos, portador de diabetes, que residia no povoado de Mato Grosso, na zona rural do município Sebastião Laranjeiras. Ele morreu na última quinta-feira, vítima da covid-dezenove na capital baiana. Ele havia sido internado aqui em Guanambi, no Hospital Geral, e posteriormente foi transferido para Salvador para tratar da visão, onde cerca de quinze dias depois apresentou sintomas da doença e testou positivo para o coronavírus. A gente não sabe se ele foi contaminado aqui ou se contaminado no hospital. Esse foi o quarto caso confirmado na cidade. Os outros três já são considerados curados. As informações são aí do nosso companheiro Wilson Nunes, do portal Wilson Nunes. O outro óbito foi lá na cidade de Malhado, uma jovem, né, uma jovem veio a óbito. Trinta e cinco anos apenas. Exatamente. A prefeitura divulgou que uma mulher de trinta e cinco anos morreu por causa do coronavírus na tarde do sábado. A Nayala Solidade Neves, mais conhecida por Nainha, ela estava internada no Hospital São Geraldo desde o dia onze de agosto. E acabou não resistindo às complicações da doença. Ela estava em isolamento na unidade hospitalar, morava na sede do município. De acordo com a Secretaria de Saúde, Nainha deu entrada na unidade com sintomas da doença, tendo material coletado e encaminhado para análise no laboratório central, o LACEN, sendo um resultado positivo para o coronavírus. Este é o quarto óbito registrado na cidade em decorrência da doença, segundo o boletim epidemiológico. O primeiro foi no dia treze deste mês, né? Treze deste mês. Passei de cinquenta e oito anos, morreu no Hospital Geral de Torre da Conquista. Malhada tem vinte e sete casos confirmados, sendo quatro óbitos. Então, três mortes nesse final de semana, praticamente, nessas cidades da nossa região. Agora, Guanambi. Guanambi volta a nos preocupar. Por que volta a nos preocupar? Nós vimos nos números que a gente achava que estava sob controle. E, de repente, a gente é surpreendido com a divulgação de que, somente no sábado, né? No sábado, onze casos foram registrados positivos para o coronavírus. E aí, olha só, Guanambi registra dez casos de coronavírus no sábado. E, ontem, com o novo boletim, já tivemos um aumento também dos números. E esses números que eu quero tratar com os senhores ouvintes, né? Porque nós tínhamos aí, ó, no sábado, os números pularam para duzentos e... Deixa eu ver se é esse aqui. Boletim da sexta-feira. Não, na sexta-feira nós estávamos, para a gente fazer uma análise, nós estávamos com duzentos e vinte e cinco casos. Exato. Não é isso? Duzentos e vinte e cinco casos. Nós estávamos com trinta e seis aguardando resultados. Internado de vitória da Conquista, quatro. E casos ativos, trinta e um. Foi o boletim da sexta-feira, né? É, duzentos e vinte e cinco casos. Aí, pulamos... Fomos, no sábado, nós já tínhamos, fomos para duzentos... Cento e três, mais cento e doze. Duzentos e trinta e cinco, né? É. Duzentos e trinta e cinco. E aí, já ficamos com trinta e sete aguardando resultados. Quatro internados de vitória da Conquista, trinta e oito casos ativos, né? Quer dizer, nós pulamos de um dia para o outro, tivemos aumento de dez casos, não é? E aí, vem o boletim de ontem, de domingo. Nós já fomos aí para duzentos e trinta e oito, não é? Duzentos e trinta e oito. Nós temos vinte e sete casos aguardando resultados. Nós temos quatro pessoas internadas em vitória da Conquista, duas agora internadas em Guanambi. E agora, nós temos quarenta e um casos ativos. Quer dizer, subimos para quarenta e um casos ativos. São três casos, né? E nós chegamos a derrubar isso para vinte e alguma coisa. Então, praticamente, em uma semana, nós praticamente dobramos, né? Chegou a ficar vinte e quatro. Vinte e quatro. Quer dizer, praticamente dobramos o número de casos ativos. Né? Se manteve nos vinte e quatro casos, né? Exatamente. E aí, a secretaria informa também o estado de saúde, né? Dos pacientes. Décimo sexto. Exatamente. Posicionamento aqui. Aí, paciente do sexo masculino, quarenta e dois anos. Olha aí, vindo a óbito, aguardava o resultado do PCS, sendo este negativo. Então, está descartado aí aquele óbito que estava aguardando o resultado, né? Do paciente aqui de quarenta e dois anos, né? Do sexo masculino. Havia uma suspeita. Ele deu entrada com suspeita, não é? Depois veio a óbito. E eu lembro que na sexta-feira eu perguntava ao secretário sobre essa situação. Mas ele também teve, me parece, um problema, um outro problema de saúde. É forte dor abdominal, né? É forte dor abdominal, mas, exatamente. Então, nós ficamos aguardando. Havia a suspeita que poderia ser o primeiro óbito do município por Covid. Mas, a boa notícia, entre aspas, entre aspas, boa notícia, porque é uma vida que se perde, né? A tristeza para a família é que o caso foi descartado, não foi por Covid-19, tá certo? Mas, é, é, preocupa. É, e a gente observa, não sei se você observou, Severino. É por isso que a gente tem batido naquela tecla. Não, não caiam na besteira de fechar comércio de novo. Não caiam, porque não é no comércio que está aumentando os casos. Está aparecendo, está aumentando os casos. A gente continua batendo na mesma tecla. Observamos, nesse final de semana, né? Bares lotados, pessoas aglomeradas, né? Pessoas sem usar máscaras. É, o comércio que a gente fala é assim, são as lojas. É, exatamente. Porque, quando vem as medidas, ataca diretamente o comércio, que funciona com todo... Com rigor. Todo rigor, não é? Todo rigor. Eu vi, eu presenciei um fato num restaurante, outro dia, que chegou, era uma família, claro. Era uma família, mas tinha muita gente. O pessoal quis juntar as mesas e o garçom não permitiu. Não permitiu. Não, mas é todo mundo da mesma família, mas não pode. Então, teve que manter, né? Ficou um grupo numa mesa, um grupo na outra mesa. Não permitiu. Mas, nos bares, isso não acontece. Em alguns bares, né? Não acontece. O pessoal acaba aglomerando, né? E não usa... Falando próximo a outro. Falando próximo a outro. É. Essa coisa toda. Sem contar nos demais eventos, né? Sobre até que aconteceu uma vaquejada, vaquejada, nesse final de semana, aqui em Guarambi. Não é? Bom, nós estamos checando a informação que nós recebemos, porque quem estaria promovendo é quem deveria estar dando exemplo. Tá certo? Eu não vou me antecipar agora, porque eu quero comprovação, eu quero ter provas, porque eu tenho isso comigo, né? Quando eu dou uma pancada aqui, meu amigo, pode ter certeza. Que é certeira. É certeira, porque eu estou munido das provas. É. Mas, quem fez isso deveria dar exemplo, não é? Dar exemplo. Não recebi essa informação, foi na noite, do sábado, me parece. Não é? E nós estamos levantando direitinho, tá? Buscando as provas, porque não tem cabimento, uma coisa dessa. Tá? São oito horas mais cinco minutos, oito e cinco, na primeira da cidade, Cultura FM. Programa Fernando Alves Repórter. Documentos encontrados aqui de quem? Antônio Castro Alves. Será que é parante do famoso? Não. Antônio Castro Alves. Tá aqui o documento, uma carteira de identidade. E mais um, acho que é um axérico de alguma outra coisa mais, viu? Antônio Castro Alves, sua carteira de identidade está aqui em nossa emissora. Por favor, procurar no horário comercial. Oito e cinco, quem está com a gente aqui no YouTube. Vamos ver. Cadê aqui? O mouse não funciona? De novo, para variar? Não tem jeito não, viu? Parece que ele implica comigo. Deve ser adversário político, né? Não, não foi. Edlene Matos, bom dia. Vou ler o que está dando para ler aqui. Zumira Correia, bom dia. Nilton Souza. Sebastião Badias aqui com a gente. Como é que é? O Hospital do Câncer está fazendo quimioterapia ainda. Luzia Rodrigues, bom dia. Tenha um ótimo dia. Lucimar Pereira, bom dia. Fernando de Siverino. É, Nilton Souza. A Bia Baianinha, dá o seu bom dia. A Maria Neves também, né? Tem mais aqui. Valmi Fernandes, bom dia. Nalva Maria, bom dia. Eliane Santos. Jussara Pedroso, Nays Santos. A Eva Teixeira, Rose Cotrim. É, Rani Matheus, bom dia. Rosemere Mesquita. Edlene Matos. Ok, forte abraço a todos vocês que nos acompanham aí. Pelo YouTube. Daqui a pouquinho eu falo com o pessoal do Facebook, tá bom? Vou pro intervalo e volto daqui a pouquinho. Aguarde, é um instante só. Você sintoniza ZYV quinhentos e cinquenta e oito. Rádio Cultura de Guanambi, Bahia Limitada. Noventa e quatro vírgula sete megahertz. Cultura FM, a primeira da cidade. Quarenta anos fazendo história. O Biolac, no enfrentamento à pandemia pelo novo coronavírus. Reforça o apelo e recomendações da Anvisa e do Ministério da Saúde. Lave as mãos com frequência. Use lenço descartável para higiene nasal. Cubra sempre o nariz e a boca com a dobra do cotovelo ao tossir ou espirrar. Evite tocar nos olhos, nariz e boca. Mantenha seus ambientes bem ventilados. Evite aglomerações. Durante o período de isolamento social, o Biolac permanece aberto a partir das seis e meia até as treze horas. E continua fazendo coletas em domicílios para pessoas consideradas do grupo de risco. Solicite e receba os resultados pelo WhatsApp sete sete nove oito oito zero dois zero três onze. Ou pelo e-mail Biolac. A prevenção é o melhor remédio. Rua Macílio Dias, setenta, Guanambi, Bahia. A moda inspirada em você combina com alegria, com festa e com seu dia a dia. Vamos combinar. Escala Modas. Tem tudo a ver com você. Todos os estilos. Escala Modas. Cada um na sua. Escala Modas. Escala Modas. O sorriso é sinônimo de alegria, saúde e bem-estar. Venha conhecer em Guanambi o consultório Actual Sorrisos do doutor Ioan Medeiros, especialista em endodontia. Contamos com profissionais capacitados para cada procedimento como tratamento de canal, extração dentária, clareamento, ortodontia, prótese e implante. Consultórios Actual Sorrisos. Rua Manuel Vitorino, número cento e trinta e oito, próxima casa de Dona Dedé, centro de Guanambi. Fone três quatro cinco um três cinco onze. E o WhatsApp nove nove um cinco um quarenta e quatro quarenta. Venha e faça sua avaliação com toda a segurança. Neste momento de pandemia, traga seu sorriso de volta. Você sabia que no povoado do tanque em Pindaí tem o supermercado mais completo da região? É o Suprilar Supermercado, que além de alimentos, tem tudo pra você. Eletrodomésticos, material para construção, irrigação, ferragens, peça para motos e aterração para o seu animal. Tudo isso em até doze vezes no cartão, exceto gêneros alimentícios. Mas não confunda, Suprilar Supermercado é da Rede Construir. É só do povoado do tanque em Pindaí. Chegou, Liz, a nova perfumaria do Boticário. Uma fragrância amadeirada floral, intensa e marcante. E o Boticário preparou uma promoção especial pra você experimentar esse lançamento. Na compra de qualquer item de Liz, você tem vinte por cento de desconto. Compra através de uma loja, um revendedor ou chame no WhatsApp. Mas não demora, que essa promoção é só até trinta de agosto. Confira as condições nos canais de venda. Liz é perfumaria e perfumaria é o Boticário. A Visual Modas está cheia de novidade e traz para você a nova coleção em calçados, confecções e acessórios em geral. Na Visual Modas você encontra a nova coleção All Star, rasteiras, sandálias, escarpãs Visano, bolsas da Raft e Buy Forever. Também encontra a nova coleção de sandálias Coca-Cola, malas para viagens e muito mais. Venha visitar a Visual Modas e lembre-se, parcelamos suas compras em até dez vezes no crediário próprio e nos cartões Visa e Master. Vem para a Visual Modas, vem! Rua Coronel Pedro Francisco de Moraes, no centro de Guarambi. Aqui na Volte a Sorrir, o uso de máscaras, luvas, toucas, jalecos e até mesmo viseira de proteção é uma prática que trazemos desde sempre conosco, pois é um procedimento básico e essencial para o atendimento rotineiro. Nos preocupamos sempre com a prevenção de transmissão de qualquer tipo de bactéria ou vírus. Estamos passando por um momento delicado de nossas vidas. A pandemia do coronavírus nos exige ainda mais cuidados e atenção, já que é um vírus de fácil transmissão. Te atender com toda segurança, equipamentos de alta qualidade e tecnologia, esse tempo assusta e dá medo. Mas não deixe de cuidar da sua saúde bucal. Por isso, nós estamos prevenidos da melhor forma para te atender com total zelo e dedicação. Preocupamos com você e com a sua saúde bucal. Agende a sua consulta, estamos prontos para te receber. Consultórios odontológicos, volte a sorrir. Praça Gessino Coelho, número setenta, Guanambi, Bahia. Telefone sete sete três quatro cinco dois zero 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 um. WhatsApp sete sete nove nove oito dezesseis quarenta e quatro setenta. Todos os dias, às seis horas da manhã, você ouve Programa Manhã de Luz, com o padre Alex de Oliveira. Um momento de fé e evangelização pra você. Sintonize Cultura noventa e quatro vírgula sete FM. A primeira da cidade. Quarenta anos fazendo história. Ei, você aí, não dê brecha para o coronavírus. Com ações conscientes, podemos vencer a crise. Confira as medidas adotadas pela Mix Telecom. Doação de mais de mil máscaras para prevenção. Setenta por cento do time Mix trabalhando em home office. Ampliação dos horários de atendimento nos canais digitais. Melhoria do desempenho da banda larga Mix para oferecer mais rapidez no seu acesso à internet. Mix Telecom, nossa conexão tem você. O baratão das baterias está de portas abertas, pronto pra lhe atender. Obedecendo todas as recomendações dos profissionais e órgãos de saúde para combater a proliferação do novo coronavírus. Garantindo assim a segurança de seus funcionários e clientes. Aproveite a nossa promoção. Na compra de baterias Moura para o seu carro você concorre a cinquenta litros de combustível. Dividimos em até seis vezes no cartão. O baratão das baterias. Atendimento e assistência técnica de qualidade. Avenida Santos Dumont oitocentos e quarenta e dois, bairro Vomita Mel. Guarnambi. Fones sete sete três quatro cinco dois zero três oitenta e quatro. Ou WhatsApp nove 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 sete zero quatro cinquenta e um. Noventa e quatro FM, Guanambi, Bahia, Cultura. Você está ouvindo, Fernando Alves Repórter. O que você está ouvindo, Fernando Alves Repórter. Muito bem, agora são oito horas quatorze minutos, oito e quatorze aqui na Primeira da Cidade, Cultura FM. Programa Fernando Alves Repórter. Vamos lá com... Vou dar uma passadinha aqui no Facebook, né? Ver quem está aqui com a gente. Muita gente acompanhando o programa. A gente agradece imensamente. Um abraço, meu amigo Odásio. Forte abraço aí em Seraíma. Forte abraço pra você. Angélica Rodrigues, bom dia. Kelly Luana. A Magna Maria. A Zemilta Pereira. Bom dia, Fernando e Severino. Equipe Cultura. Márcia Graciela. A Ilsa Mendes. O Diego Carvalho. A Fátima Santos. Del Amaral. A Eliane Gomes. Bom dia. Zenay de Viana. Ela diz bom dia, um ótimo dia de trabalho. Ela está lá em Seraíma. Dideus Ferreira. Bom dia. A Regina Teixeira. Eduardo Duarte. Bom dia, Fernando e Severino. Manda um abraço pra todos os meus familiares e amigos aí de Guanambi. Estou em Pontal, São Paulo. A Ana Rodrigues. Muito bom dia. A Eliane Coelho. Bom dia, Fernando e Severino. A Erlândia Bezerra. A Ana Lúcia. A Ana Lúcia está aqui com a gente. A Joana Araújo. O Ilídio Pereira. Bom dia, Fernando. Manda um bom dia para todos os moradores da Fazenda Jacaré. Aqui com a gente também. Opa. Deve ver esse negócio da frente. A Narlane Trindade Azevedo. Bom dia, Fernando. Mande um bom dia aí pra meu pai Detim. Minha mãe, Leomar, na Fazenda Altamira. Município de Igaporã. A Leidinha Rita. Bom dia, Fernando e Severino. Mande um alô aí para meus filhos. Gabriel e Tulli. Também para o Edilson. Valeu? Valeu. Nilvan Nogueira. Bom dia, José Luiz. Hoje é o aniversário de Carinhanha. 111 anos. Olha só, Carinhanha. Hoje é aniversariando. Um abraço aos amigos, aos ouvintes de Carinhanha. Carinhanha. Para, para, parabéns. Para, parabéns. Hoje é seu dia, vem cantar. Para, parabéns. Vem aqui só pra te ver. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Feliz aniversário. A Dolores Reis. É preocupante esse aumento do Corona. A Rita Barbosa. Bom dia, Fernando. Mande um alô pra nós aqui em Tapera. Licínio de Almeida. O José Luiz Conde. Passa o hino de Carinhanha. Ih, rapaz. Complicou agora pra gente, viu? Aqui não tem, né? Aqui não tem. Bom dia, Fernando. Uma abençoada semana pra você e a todos os ouvintes. A Lucinda Moreira. Bom dia, Fernando. Mande um alô pra minha família e amigos na Lapa Guirapá. Tá, como é que é? Tá chovendo aqui em Assis. Muito bom. Ainda bem, é longe, né? Assis lá em São Paulo, né? Renato Birimber. Cadê o caixote, Sivirino? Tá aí, cheio de zangão. É, mandar mel ninguém manda, né? É. Eu vi lá a coleção, né? A produção lá é gigantesca. É. Juciária, bom dia, Fernando. Tudo bem? Aí em Guanabia, eu mando um alô pra Ana, na Tabua Grande. Eu moro no Rio Grande do Sul. Uruguaiana, divisa com a Argentina. É. Barbaridade, de longe. Beijo a todos, né? Pra o irmão Rafael, pra minha irmã Vanessa. Deus abençoe a todos. Ah, tem mais aqui. Opa. Vamos lá, então, agora, para o WhatsApp. Cadê o WhatsApp aqui, ô? Esse som aí. Esse, esse negocinho fazendo barulho, tá complicado, né? É, vai tirar o som. É. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Vamos perar? Vamos perar. Eu pera eu, pera tu, pera você. Pera aí, pera aí. É. Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Olha o aço aí. Oito horas e dezenove minutos, agora oito e dezenove aqui na... Hoje tem Chitãozinha da Bahia, né? Tem. É. Nós quebramos o jejum, viu? É, vencemos o Curitiba. É. Lá dentro da casa do adversário. Quebramos o coxa. É. Quem não tá bom é o doutor Alberto Paulo Puma Wolf, né? O juiz de direito, que ele é coxa, né? É, e tem pouco tempo que o Curitiba voltou, né? Pra primeira. Aí nós já descemos o cacete no coxa. Sim. Onde é que eu começo aqui, diretor? Do começo. Do começo? Boa. Marra, rapaz. Ele tá todo engraçadinho, né? Tá engraçadinho, né? Ah, é você que é engraçadinho? É, vou dar um presente pra ele. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Aqui, ó, isso aqui é grupo, né? Isso aqui não é... O pessoal tá jogando o grupo do WhatsApp aqui pra gente. É... Uhum, beleza. É o C... Como é que é? É o Di Cardoso. É, Di? Bom dia. Anderson, lá da Tabua dos Alves. Um forte abraço. Júnior do Centro. A Maria das Graças, lá de Olaria. Santa Luzia, Caetité. Muito bom dia, tá aqui com a gente. A Jussara de Morrinhos, lá em Pindaí. Mande um alô aqui pra nós. No município de Pindaí, aqui é a Jussara. Régis Pereira. Bom dia, Fernando e Severino. Um ótimo dia. A Ana Lúcia dá o seu bom dia também pelo Zap. A Luzia Fagundes, é lá da Fazenda Lagoa do Eugênio. É flamiguista, né? É Lúcia, não? Hein? Lúcia, Fagundes. Ah, Lúcia. Tem um acento, rapaz. Ela não gosta muito de chamar Luzia lá. Ela fica brava com a Luzia. Mas foi escolher esse nome mesmo ou foi erro no cartório? Eu acho que foi escolhido. Eu nunca ouvi falar. Eu também não, a primeira vez. Lúcia. É. Não é Luzia. Não. Lúcia. É. E ficou bonito. Ficou. Ficou. Mas se você não me chamar a atenção, ia chamar a Luzia e ela vir me chegando. E ela ficou brava e já vi uma várias vezes. Gente, olha o acento. Olha o acento, né? Vê como é que um acento faz a diferença. Muito, hein? Uma vírgula, um ponto. Vai, vai. Leide Mar Brito, Paju dos Ventos, bom dia. Doutor Evilásio Bonfim, tá na escuta do programa. Muito bom dia. Ele falou que eu sou bonitão. Hein? Ele falou bonitão. Ele não falou nisso, não. Não? Não. Por enquanto, não. Bom dia, Fernando. Bom dia, Severinho. Bom dia. Aqui é Angelita de Pindaí. Eu vou pedir você passar um alô pra mim, minha família, pra todas minhas amigas, minhas cunhadas e pra Audazio de Saraima, que tem a barraca de verdura aqui na feira. Gente boa, viu? Um abraço pra você, Severino. Fica com Deus. Bom trabalho, Fernando. Obrigado. Amém. Obrigado, Angelita. Forte abraço pra você. Áurea de Urandi também aqui com a gente. Meu amigo André Raposão, rapaz. Olha, mais uma obra do Raposão aqui, ó. Rapaz, uma cascata. Olha. Quem é o negócio do rapaz? Você tá na minha vida? Rapaz, esse raposão é terrível, né? E o Jotinha tá aí, né? Esse é um avanço. Olha aí, ele fez uma cascata numa piscina com aqueles blocos ecológicos, né? Que faz churrasqueira, né? Olha só, ficou bonito, viu, Raposão? Isso é coisa do Raposão, né? É coisa do Raposão. Só porque. O cara virou fera aí. Você quer fazer churrasqueira, fala com o Raposão, né? Agora tem que entrar na fila. É, porque o cara é concorrido demais. É, Fernando, eu moro no Projeto Formoso e o rapaz que morreu foi um embalador de banana. Muito querido por todos nós moradores aqui, inclusive o pessoal, vão fazer manifestação hoje, pois não pode ficar impune. O rapaz era um pai de família que tava trabalhando pra sustentar a família. Eu sou o Elivane, morador do Projeto, ouço o seu programa todos os dias. Então, o rapaz era o embalador de banana, não foi o caminhoneiro. Então, corrigindo, né, a informação que nos passaram teria sido o caminhoneiro, mas não, foi um embalador. Na verdade, um funcionário mesmo. Um funcionário. Não tinha nada a ver com confusão de ninguém, rapaz. Aliás, ninguém provocou confusão. Não é? É lamentável, profundamente lamentável. Pai de família ser assassinado dessa forma. No trabalho. Não é? E pode dizer que há sem frio, né? Sem frio. Bom dia, Fátima, do bairro Santo André, nosso amigo Mazinho do Leite. Bom dia, Fernando Alvo. O que é Mazinho do Leite? Tô falando do Barbeja Flor. Fernando Alvo, eu queria mandar um alô pra minha esposa Zenilda, aqui no Barbeja Flor. Pra minha avó Maria, na rua Luiz Sérgio. Pra Londinha, minha prima. Pra Cida Poço, do Centro e Chu. Pra Marcinho, da Casa de Carmo Beja Flor. Pra Chocorro, lá no Recanto Azuaqueiro. E Romo III. E pra Vânio e meu irmão, lá no Monte Alto. E pra varejo de família do Renascer. E Dão, Arô, do Aldo. E pra todos que vão ouvir na Rádio Cultura. Bom dia, Fernando Alvo. Fica com Deus e bom trabalho. É do leite e da melancia agora também. É do leite e da melancia também, né? Alô, Jojão. Jojão, eu chamei Jojão. Não pode. Jojão também tá muito concorrido, né? É, mano? É, você chama. Agora não, só posso de tarde. Uou. É a minha chidão. É por que botar essa cadeira baixinha pra Chocorro sentar aqui. É pra ele se acomodar melhor. É legal, né? É, rapaz. Não é fácil não, viu? E o Romulo III tá um trabalhador de primeira, viu? Passei e tava fazendo uma cisterna que você precisa ver, rapaz. É, tava fazendo cisterna, tava fazendo cadeira, tava fazendo casa de menino, brincar. Oxi. O moleque tá retado, viu? É. Ah, pai, tá botando pai no bolso já. Aí. Hein? O pai agora só quer saber de fazer, como é que chama? Acompanhar desfile de carro de boi. De boi. Né? É. Sábado ele tava desfilando aí na inauguração do restaurante rural do nosso amigo Heleno Piloto, né? Exato. E aí o Chocorro foi pra rua da cidade, né? Rodou pra de Nova, é. Rodou pra de Nova, é. Exatamente. Rodou pra de Nova aí da cidade. Pois é. Olha aí, ó. Bom dia, Fernando. 21 de agosto, a partir das 18 horas, vamos estar com a tenda da Nego Bike lá na rotatória do Guarujá pra arrecadar alimentos. Quem puder contribuir, agradeço. É o Desafio Solidário 100K. Já é sábado, hein? O desafio aí do do Rádio Subiriguí. É. Onde eu fiz esse desafio pra tá arrecadando cestas básicas pra serem distribuídas em nossa cidade e região, viu? Então, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho na hora do esporte. Então, já é sábado. O cara vai tentar quebrar o seu próprio recorde. Quer dizer, tentar correr 100km de Guanambi a Carinhanha. Tá? Quer dizer, é um desafio. Ele não sabe o que vai acontecer. Se vai conseguir chegar até Carinhanha, se vai chegar até o Julião, né? Se vai pra Minas Gerais, eu não sei. Eu sei que o desafio tá lançado, né? Esse cara é um exemplo aí. O cara conseguiu perder 50 e tantos quilos, rapaz. De Chitão, isso que vai acompanhar. É, Chitão tá querendo, mas fica só não querendo, só na vontade, né? Meu nome é o Fernando Alves. Aqui é o Maricinho do Alves. Eu tô mandando uma alô pra minha mãe. Maria, eu acho que se bem-vindo aqui daí. Ela gosta, ela adora os seus programas, os jornalistas. Opa! Eu tô com medo da cidade, tá bom demais, viu? Aqui é o Maricinho do Alves. Eu tô mandando uma alô pra minha mãe. Maria, eu acho que se bem-vindo aqui daí. E tá todos meus parentes, Corrado Vara e Zé Cândido Sobrinho. Tá todo o programa. Na primeira da cidade. Opa! Um abraço aí, um beijão no coração da sua mamãe, viu? Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Agora, esse galo cantando aí, meu Deus do céu. Meu compadre Bonicilva não pode ouvir. Rua e promessa também não, viu? Mas gostam de um galo, né? É um carro atlético. Ah, um carro atlético, é. É, rapaz. Esse Chitãozinho tá engraçadinho, igual o diretor hoje, né? Tá cheio de graça. Vou tá cagando os dois. Mari Leuza, da Fazenda Borá. Fernando Severino, uma feliz segunda-feira. Deus proteja vocês sempre. Município Pindaível aqui. Nós temos Borá aqui também, né? No município do Guambi. Temos sim. Temos sim, que eu já fui lá. Bom dia, Fernando. Como é que é? Bora Veste, hein? Claro que tem. É. Você não quer trabalhar. Bom dia, Fernando. Esse menino aqui é Valmi, do bairro Morada Nova. Bom dia. Alô, bom dia. Alô. Alô. Não entendi nada. Aqui, Geralda, lá de Guirapá, mandou aqui. Tá tomando café agora com biscoito fracil. Ela prefere o de leite, viu? Tá vendo só? Obrigado, Geralda. Pode um do outro biscoito agora? É o fracroque. 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 Eu vou arrumar mais um pacotinho pra você, viu? E traz, traz. É, mas eu tenho que trazer logo, porque se ficar em casa, eu devoro. É, e não passa pros degustadores oficiais, não. Não, é, rapaz. Os meninos devoraram o pacote. Foi rapidinho assim. Soraya Alves, lá de Senharop, ainda aí. Bom dia. É, nosso amigo Zaza. Ô, Fernando, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a todos os ouvintes de cultura e toda a região. Pois é, Fernando, eu tô voltando aqui pra dizer que se o prefeito pediu pra colocar a placa lá, não colocou não, Fernando. Eu agora mesmo tô indo pra Guanambi, tô passando no local aqui, tá sem placa, entendeu? Pelo amor de Deus. Sabe do mesmo que é um transtorno danado lá, o pessoal indo pra feira, o pessoal de Paus Preto, Pires, Taboca, Brejo, Batateira, Coelho. Aí quando chegava no Jacu, interditado, aí tinha que voltar, Fernando. Mas talvez o prefeito pode ter pedido pra colocar e eles não colocaram, né? E avisar a todos que ainda continua interditado ainda. Era pra mim estar aqui, era agradecendo, sabe, Fernando? Pra ter colocado a placa lá, mas não colocou não. Continua do mesmo jeito. Agora muita gente já tá sabendo, né? E eu tô falando aqui na rádio, quem for dessas regiões pra pindar aí não passa pelo Jacu, não, que tá interditado. Um abraço e um bom dia, Fernando. Alô, tudo de bom. É, meu amigo Zazar, não tem esse negócio de o prefeito mandou e não colocou não. Tem que colocar, tá? Nós vamos cobrar mais uma vez aí da prefeitura de Pindaí, do prefeito Naná, porque se ele mandou, os caras têm que obedecer. Se não obedecer, não é porque não quer trabalhar. E se não quer trabalhar, dá o lugar pra outro. Porque não tem lógico um negócio desse, né? Quer dizer, tá vendo o serviço, tá interditado, tem que colocar a sinalização, tem, é uma exigência, tá bom? Pra evitar transtornos pra população. Então eu não aceito essa história de o prefeito mandou e o funcionário não fez, tem que fazer. Ou é ou não é. É o 880, tá bom? Vamos pro intervalo, a gente volta já já. Você sintoniza ZYV quinhentos e cinquenta e oito, Rádio Cultura de Guanambi, Bahia Limitada, noventa e quatro vírgula sete megahertz, Cultura FM, a primeira da cidade, quarenta anos fazendo história. Cultura FM. Você sabia que no povoado do tanque em Pindaí tem o supermercado mais completo da região? É o Suprilar Supermercado, que além de alimentos, tem tudo pra você. Eletrodomésticos, material para construção, irrigação, ferragens, peça para motos e até ração para o seu animal. Tudo isso em até doze vezes no cartão, exceto gêneros alimentícios. Mas não confunda, Suprilar Supermercado é da Rede Construir, é só do povoado do tanque em Pindaí. Sorria pra vida, sorria para alguém, sorria todo dia, sorriso que faz bem. Você se acostumou a nos ouvir falar que o sorriso é seu cartão de visita e ele precisa ser muito bem cuidado. Mas nesse momento, a Sorrisos Clínicas Odontológicas lembra a importância de lavar bem as mãos, evitar aglomerações e sair de casa só se for extremamente necessário. Com atitudes responsáveis, tudo vai passar mais rápido. Sorrisos, sorrir com saúde é muito melhor. Informações, envia o WhatsApp, nove oito oito zero nove, zero nove, zero zero. Sorrisos. Na nossa vida, confiança é a base de tudo. Com a nossa saúde não é diferente. É por isso que a Santa Rita é a nossa referência em farmácia. A dedicação, a simplicidade, o carinho na hora de atender os seus clientes conquistou a nossa preferência. Aqui você tem a maior variedade de medicamentos genéricos e de marcas. Higiene e beleza, fraldas, cadeiras para banho, de rodas, colchão d'água, cinto abdominal, aplicação de gestão e aferição de pressão. Santa Rita, a farmácia da minha preferência, a farmácia da nossa confiança. Rua Coronel Zequinha, dezoito, diz que entrega, três, quatro, cinco, um, trinta e um, cinquenta e um. Guanambi, Bahia. Casa de carnes, beija-flor, agradece a preferência. É se o cliente conhece, confia e tem procedência. Casar de carnes, beija-flor, o cliente se sente em casa, na rua Chico Mendes. O povo já aprovou, higiene e atendimento. Casa de carnes, beija-flor, casa de carnes, beija-flor, há quinze anos na cidade. Servindo bem o cliente, com bom preço e qualidade. Higiene e atendimento, tudo pensando em vocês. Três, quatro, cinco, um, nove, quatro, quatro, seis. Chegou Liz, a nova perfumaria do Boticário. Uma fragrância amadeirada floral, intensa e marcante. E o Boticário preparou uma promoção especial pra você experimentar esse lançamento. Na compra de qualquer item de Liz, você tem vinte por cento de desconto. Compra através de uma loja, o revendedor, o chame no WhatsApp. Mas não demora, que essa promoção é só até trinta de agosto. Confira as condições nos canais de venda. Liz é perfumaria, e perfumaria é o Boticário. Atenção trabalhador do setor cultural da Bahia, está na hora de se apresentar. O governo do estado está realizando um cadastro para o recebimento da renda emergencial da lei Aldir Blanc e outras políticas públicas. Se você trabalha com cultura ou ajuda a promovê-la, acesse www.cultura.ba.gov.br e faça o seu cadastro. Quem já recebe auxílio pela Caixa Econômica não tem direito a este. A disponibilização do orçamento depende de regulamentação federal. Governo do Estado. Aqui tem felicidade, tem facilidade, o crediário que eu sempre quis. As tendências estão aqui, em calçados e acessórios pra você e pra mim. Tá na moda ser feliz. Supermoda é o que eu quero, é o que eu sempre quis. Tá na moda ser feliz. Supermoda é a moda, sucesso no país. Noventa e quatro FM, Guanambi, Bahia, cultura. Você está ouvindo, Fernando Alves Repórter. Muito bem, são oito horas mais. Mais trinta e cinco minutos, oito e trinta e cinco, aqui na Primeira da Cidade, Cultura FM. Programa Fernando Alves Repórter. Já, já, vamos falar de esportes. Parece que agora desencantou o Flamengo, né, Chitãozinho? Parece que agora vai, né? Flamengo. Pra mim, é contra o Grêmio, quarta-feira. Agora, deveria, podia ter feito mais gols, né? É isso. Podia ter feito mais gols, com certeza. Você quer falar logo antes que o Severino lhe atrapalhe, não? Lhe atropele? Solta a última de Severino aí, manda ele embora. A última de Severino? Manda ele pra feira lá. Então, eu chamo logo o Severino? É muita coisa na feira pra ele. Ô, Severino, vai pra feira, Severino? Opa, vamos lá, sim. Ele gosta de mim, rapaz. Nunca vi um treino. Ele gosta de mim. Eu não sei se ele gosta de você ou é você que gosta dele. Nós nos gostamos, um do outro. É? É. A gente é boa. Ô gostosura. Ô gastura. Ô gastura. Ô mistura. Vai, 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 vai circular. Vai circular, Severino, vai circular. É, é, não pode pra você ficar aqui parado, não. Pega o Motolink, pega o Motolink e vai trabalhar, viu? Ajeita ele aqui. Hein? Ajeita ele aí. Isso, já que você gosta dele. É. Esse negócio não vai dar certo, viu? Já não. Não vai dar certo. Vamos falar de esportes em nome da Unifg, a maior melhor universidade do Nord-Nordeste do Brasil. Tá chegando ele, Chitãozinho da Bahia. Alô você, saudações rubro-negras. Bom dia. Beleza, alô você, muito bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes aí da 94,7 FM. É o Gal Chito, rapaz. Todo dia azul hoje, hein? Camisa é uma camisa homenagem ao Grêmio. Cada vez eu me convenço, ele tem razão, ele é torcedor do Grêmio. Eu lhe falei, rapaz. Depois que ele alinhou com aquele outro gremiço lá, e eu acho que quem passou a mão nele a pouco tempo aqui, foi o Mauro Figueiredo aí da faculdade do Guanabir, falou, esse aqui tem cara nosso. Aí eu falei, é, rapaz. Pode levar. Beleza, alô você, olha só, tivemos aí a terceira rodada. Falar nisso, Fernando. Hoje é aniversário do deputado federal aí. A Tumaia. Tá de idade nova. Eu, Lando Donato, lá em São Paulo, rapaz. Não perde um só programa, viu? Não, eu vim lá, mandou até um áudio aí. Ela só mora em São Paulo, né? É. Mas ela respira Guanabir vinte e quatro horas por dia, né? Ela falou que pra aguentar, Diego, o Pia é problema. Hã? É. É, é o cunhado, é a família. Ah, é, rapaz. É, e um goleiro ruim, dois metros e dez. Ele jogou no meu time e saiu muito bem. Naquele dia, mas era combinado. Nós vencemos. Era combinado. Nada de combinado. Era, o cunhado é o Cris e o Unida, eu botei no ataque. Ah, não, nem vem que não tem. Tem áudio aí da Eulani? Tem? Parabéns aí do deputado federal Arthur Maia. Cadê? 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 Cadê, cadê? A donde? Mandou aí na cultura. Mandou não, Eulani? Ué. Ah, mandou só pro seu, acho. Mandou só pra mim? Mandou não. Mas vamos ver aí. Manda aí, nove nove, zero, sete, noventa e quatro, setenta aí. Pronto. Enquanto eu vou falar aí. Agora, se tiver sem crédito. Ah, tá, tá assim. Olha aqui, ó. Aí, tá vendo aí? Aí, solta. Solta, solta o algo. Olá, Chetão. Hoje, dia dezessete de agosto, eu venho aqui parabenizar nesse programa de Fernando Alves. Juntamente contigo, o nosso deputado Arthur Maia. Arthur, parabéns. Que Deus te dê muita saúde, muitas felicidades. E eu te desejo tudo, tudo de melhor nessa vida, viu? Parabéns, meu grande amigo. Guanabir precisa de você. Obrigada por tudo. Que Deus te abençoe. Tá aí, eu, Lani Donato, direto da capital paulista. Feliz aniversário do dia, o deputado federal Arthur Maia. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Vou dar um alô pra o Adriano, que tá ouvindo a gente lá na borracharia do Maguila, né? Todos os dias agora, tá lá coladaço na cultura FM, noventa e quatro, seta. Alô, Maguila, um abraço. Depois eu passo aí, viu? Muito bem. Vamos lá, falar de esporte, então. Beleza, olha só, a terceira rodada do Campeonato Brasileiro teve início lá no sabadão, rapaz. Vamos lá, os jogos aí, olha só, o Grêmio e o Corinthians, tudo igual, 0x0, ninguém mexeu no placar. Também sábado tivemos a primeira vitória aí do rubro negro carioca, o Flamengo vencendo aí 1x0 a equipe do Coritiba. Gol dele, a rascaeta, o uruguaio. Também sábado aí, um empate amargo aí, já começa a falar do treinador Wanderlei Luxemburgo. O Palmeiras ficou no empate aí com a equipe do Goiás em 1x1. Já os jogos de domingo, o Galo cantou logo cedo, rapaz, né? O Atlético Mineiro bateu o Ceará aí, né, por 2x0 e disparou na liderança do Brasileirão. Já a equipe do Vasco da Gama, mais uma vez, uma bela vitória, 2x1 pra cima do Tricolor Paulista. O Bahia também o mesmo resultado, 2x1 pra cima do Red Bull Bragantino. E o Fluminense, mesmo resultado, 2x1 pra cima do Internacional. Já os jogos aí do fim de noite, o Atlético de Goiás, aquele mesmo que bateu no Flamengo em 3x0, ficou no empate aí com o esporte em 1x1. E o Botafogo e o Fortaleza, tudo igual, 0 pra 1, 0 pra outro. Já o Santos, aí do meu pai, seu Geraldo, aproveitou aí, emendou em cima do furacão 3x1. Com os resultados do Campeonato Brasileiro, olha só, rapaz, mais do que nunca aí, rapaz, é, vou dizer, viu? O Galo é líder do Campeonato Brasileiro aí com 3 jogos. 9 pontos, 100% de aproveitamento aí, é o time do Atlético Mineiro. Segundo colocado é o Vasco da Gama, até no início do Campeonato, gosta de serviço. O Vasco tem 6 pontos aí, eu não tinha reparado isso, mas o Vasco até no início aqui. É o segundo colocado do Brasileirão, lá na terceira colocação aparece o Internacional também com 6 pontos. Quarto colocado, olha só, o Bahia, rapaz, 2 jogos aí, 2 vitórias, 6 pontos também. É o Atlético Planaense, no seu terceiro jogo aí, tem 6 pontos, é o quinto colocado. E o Grêmio, rapaz, é aí o próximo aniversário do Flamengo, quarta-feira, 7h15 da noite, rapaz. Que jogo, rapaz, olha, é o sexto colocado, tem 5 pontos. Na sétima colocação aparece o Atlético de Goiás com 4 pontos ganhos. Na quinta colocação do Campeonato Brasileiro, rapaz, aliás, na oitava colocação do Campeonato Brasileiro, o Santos com 4 pontos, bela vitória do Santos ontem, né? E a equipe do Fluminense é o nono colocado aí com 4 pontos. O décimo colocado é o Esporte de Recife com 4 pontos. O décimo primeiro é o São Paulo, que tá numa maré aí, uma sina, perdeu para o Vasco da Gama ontem. E complicou a situação aí do treinador Fernando Diniz, apesar que a diretoria do São Paulo continua aí com o seu treinador. Já o Flamengo, que venceu, chegou aos três primeiros pontos do Campeonato Brasileiro, é o décimo segundo colocado aí. Na décima terceira colocação, o Palmeiras tem dois jogos, dois empates, tem dois pontos. E o Botafogo é o décimo quarto colocado aí. Alô, presidente Lucas, tá ligado com a gente, né? Mandei um áudio aí, o Lucas falou, rapaz, aí tem um, viu, Chitão? Falei, depois eu vou falar para o Fernando quem tem aqui. O décimo quarto colocado é o Botafogo dele com dois pontos. O décimo quinto é o Red Bull Bragantino lá de São Paulo com dois pontos também. Na décima sexta colocação aparece o Goiás com um, décima sétima colocação o Corinthians tem um, e décimo oitavo, Ceará com um, décimo nono, Fortaleza com um. E na lanterna do Campeonatão Brasileiro de volta, tem zero ponto, é a equipe do Curitiba. Os quatro últimos que cairiam hoje se terminasse o Campeonato Brasileiro, Corinthians, Ceará, Fortaleza e Curitiba, ambos aí, né? Na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. A sequência do Brasileirão agora, alô você, em quarta-feira tem bola rolando, Flamengo e Grêmio, esse jogo é da Premier, a Globo com essa briga, ela pega os jogos do Flamengo, joga tudo no Premier justamente para voltar a ter aqueles assinantes aí da Sky. Flamengo e Grêmio, sete e quinze da noite, já o Bragantino e o Fluminense, esse jogo é importante também, mesmo horário, sete e quinze da noite de quarta-feira, Atlético Paranaense e Palmeiras, sete e quinze, já o Internacional aí brigando com o Atlético de Goiás, oito horas e trinta minutos, e o Goiás e Fortaleza, hein, meu irmão? Esse jogo é difícil também, as duas equipes estão mal no Campeonato Brasileiro, quarta-feira, oito e trinta, já o jogo aí da TV, Botafogo e Atlético Mineiro, quarta-feira, vinte e uma horas e trinta, fechando a rodada também na quarta-feira, Corinthians e Curitiba é outro jogo da TV. Na quinta-feira, fechando a rodada e a quarta rodada do Campeonato Brasileiro, o Sport vai pegar o Santos, sete e meia da noite, São Paulo pega a equipe do Bahia, jogou complicado para a equipe do São Paulo, e o Ceará fecha a terceira rodada aí, contra a equipe do Vasco da Gama, esse jogo lá no Castelão, quinta-feira, oito da noite. É o Campeonato Brasileiro muito movimentado aí, inicialmente, justamente pela reclamação aí de vários e vários jogadores, porque ainda está sentindo muito, né, o Covid, então, às vezes, o time desfalca muito e acaba realmente aí, entrando em muita controlização, o jogador treina, o outro não pode jogar, então fica aquela, né, os treinadores estão sofrendo com isso. Rapidinho aqui pela Série B, olha só, o Cruzeiro, mais uma vez, venceu fora de casa, meu irmão, viu? Cruzeiro venceu o Figueirense por 1 a 0, três vitórias, três jogos do Cruzeiro na Série B, três vitórias, o Cruzeiro que começou com seis pontos negativos, o Cruzeiro agora já é o nono colocado, já tem três pontos positivos, rapaz, só pra você ter ideia, se o Cruzeiro não tivesse aí aquela multa da FIFA lá, né, o Cruzeiro era a líder do Campeonato Brasileiro da Série B. Paraná tem sete, Juventude tem seis, Operário tem cinco, e Vitória da Bahia tem cinco, os quatro aí que faz o grupo de elite da Série B. Os últimos, Náutico, Confiança, Figueirense, Sampaio, Correia, aí é a Série B do Campeonato Brasileiro. Falar nisso, Série B do Campeonato Brasileiro, teremos bola rolando hoje, hein, rapaz? Hoje é apenas um jogo aí, Juventude e América de Minas, fazendo aí o grande jogo da Série B. E lá pela Liga dos Campeões, rapaz, né, Fernandão? Muitos times aí, tem um adeus aí, rapaz, né? Manchester City, o treinador Guardiola, que nós como rubro-negro tem aí o Domenech, que era auxiliar de Guardiola, e o time aí do Gabriel Jesus, foi surpreendido, rapaz. O vexame da rodada esse ano aí da Liga dos Campeões foi a goleada que o Bayern de Munique aplicou pra cima do Barcelona, oito a dois aí, né, o time do Bayern, que agora aí tá, Bayern nessa competição, tem tudo aí pra que o Bayern realmente possa conquistar aí a Champions League. É um grande campeonato aí, todo mundo sabe da importância, lembrando aí que o vencedor da Champions, né, é ele que vai decidir um dos Mundial. Então ficou aí, ó, o Leipzig contra o Paris Saint-Germain de Ronaldinho Gaúcho, amanhã, quatro da tarde, nessa terça-feira, e o Lyon, que venceu também a equipe do Gabriel Jesus, do Manchester City, joga contra a equipe do Bayern de Munique, que aplicou oito a dois pra cima do Barcelona. Esse jogo, na quarta-feira. Então, Liga dos Campeões, amanhã, quatro da tarde, RB Leipzig contra o Paris Saint-Germain, e na quarta-feira teremos Lyon contra a Baia de Munique. Os vencedores farão aí a grande decisão aí da Liga dos Campeões, rapaz. Está aí, esse campeonato muito importante, muito gostoso, é onde os craques do mundo reina no futebol. Alô, você, deixa eu aproveitar aqui, mandar um abraço aí, a galera está ligada aqui com a gente. Luzia Santos, manda meu alô, Chitão, estou ligado aí no Fernando. Alô, Luzia Santos, aquele abraço, obrigado pelo carinho aí, sempre ligado aqui com a gente. Também aproveitar, mandar um abraço aqui pra galera aí do Balanço Esportivo, muita gente. Alô, Fernanda, torcedor do Domingão, está alegre agora. Gessé, torcedor do Palmeiras, ainda não está na boa. E Jojão, torcedor do Vascão aí, já está mais feliz, está chegando aí. Alô, Mazinho, meu amigo Neguinho, e um salvo mais uma vez aí para o garoto de Guanambi, destaque mais uma vez, lá na Eslováquia, o jogador Igor, aqui, filho do nosso amigo Neguinho. Mesmo a equipe dele tem um revés esse final de semana, é uma derrota aí, Fernando, seis a dois, mas os dois gols da equipe foi dele, Igor, lá na Eslováquia, mais uma vez aí, parabéns garota, vem fazendo um belo trabalho aí, e levando o nome da cidade de Guanambi. Igor, o destaque do nosso final de semana com dois gols, mesmo aí, a equipe dele sendo derrotada. Esses são os destaques da Hora do Esporte, lembrando aí, que estarei de volta aqui na Cultura, hoje, às dezoito horas, com o programa, Balanço Esportivo. Valeu, cara, boa, boa semana, hein? Valeu, valeu, Chitauzino Bahia, dezoito horas de volta aqui na Cultura FM, noventa e quatro vírgula sete, a primeira da cidade. Nós vamos pra mais um intervalo, voltamos daqui a pouquinho, aguarde. Você sintoniza ZYV quinhentos e cinquenta e oito, Rádio Cultura de Guanambi, Bahia Limitada, noventa e quatro vírgula sete megahertz, Cultura FM, a primeira da cidade, quarenta anos fazendo história. Cultura FM. A moda inspirada em você, combina com alegria, com festa e com seu dia a dia. Vamos combinar, escala modas, tem tudo a ver com você. todos os estilos, escala modas, cada um na sua, escala modas, escala modas, combina com você. Vem aí, dia vinte e um de agosto. Desafio Solidário, Night Room 100K. Superação Atleta Hariston Birigui, com apoio da UPI Acessoria Esportiva. Só mais um K, e faz olo suplementos. Ele quer bater mais um recorde. Percurso Guanabí Carianha, com saída às vinte horas do Posto Guarujá. Desafio Solidário Night Room 100K. É dia vinte e um de agosto. Apoio, Nego Bike, Air Ponte Ecology Adventure, Felipe Duarte, Dino Badiu Seguros, Faísca Móveis Planejados, e Rádio Cultura noventa e quatro ponto sete FM. A gente luta na vida, enfrenta o que for, a gente só quer mais saúde e amor, seguimos com fé e esperança, pra sempre voltar a sorrir. Volte a sorrir, volte a sorrir, volte a lutar, volte a sonhar, tente sempre seguir, tente uma vida cada vez melhor, volte a sorrir. Volte a sorrir, consultórios odontológicos, Praça Gercinho Coelho, setenta, Centro de Guanambi, telefone sete sete três quatro cinco dois zero 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 um, WhatsApp sete sete nove nove oito dezesseis quarenta e quatro setenta. Volte a sorrir. A Mademil lança a promoção de sua festa de cinquenta anos. Promoção ouro Mademil. A partir de agora, além das incríveis vantagens, e dos inúmeros motivos de ser cliente Mademil, você tem mais um. Nas suas compras, você concorre a um veículo Gol zero quilômetro completão. É um carro novo para você. É assim, a Mademil vai completar cinquenta anos. E você quem ganha o presente. Esse é o nosso jeito de agradecer pela sua amizade e preferência. Compre na Mademil, preencha o cupom e comece a torcer. Tenha um gol zerinho esperando por você. Promoção ouro Mademil dois mil e vinte. Cinquenta anos Mademil. Cada vez mais presente em sua vida. Galo canta de manhã, tá na hora do trabalho. Pra você cuidar da terra e também cuidar do gado. Tem que ter um braço amigo, um braço forte, meu irmão. Bahia Solo é a solução. Bahia Solo, há mais de quarenta anos, plantando confiança. A Visual Modas está cheia de novidade e traz para você a nova coleção em calçados, confecções e acessórios em geral. Na Visual Modas você encontra a nova coleção All Star, rasteiras, sandálias, escarpãs Visano, bolsas da Raft e Buy Forever. Também encontra a nova coleção de sandálias Coca-Cola, malas para viagens e muito mais. Venha visitar a Visual Modas e lembre-se, parcelamos suas compras em até dez vezes no crediário próprio e nos cartões Visa e Master. Vem para a Visual Modas, vem com a Coronel Pedro Francisco de Moraes, no centro de Guarambi. Você busca novidade, menor preço e maior prazo? Então vem para a Princesa Calçados. Aqui você encontra os últimos lançamentos em calçados masculinos, femininos e infantis. Aqui na Princesa Calçados, você também encontra carteiras, cintos, bolsas, malas para viagens e outras novidades. E o crediário? Esse é o mais facilitado da cidade. Fique à vontade para comprar tudo e pagar em até dez vezes. Eu disse, dez vezes. Princesa Calçados. Alguém tinha que se preocupar com os seus pés. Rua Rui Barbosa, meia três, no centro comercial de Guarambi. Chegou, Liza, a nova perfumaria do Boticário. Uma fragrância amadeirada floral, intensa e marcante. E o Boticário preparou uma promoção especial para você experimentar esse lançamento. Na compra de qualquer item de Liza, você tem 20% de desconto. Compra através de uma loja, o revendedor, o chame no WhatsApp. Mas não demora que essa promoção é só até 30 de agosto. Confira as condições nos canais de venda. Liza é perfumaria e perfumaria é o Boticário. Noventa e quatro FM, Guarambi, Bahia, Cultura. Você está ouvindo, Fernando Alves Repórter. Muito bem, são oito horas e cinquenta e três minutos. Vamos voltar com a movimentação na área policial nas últimas setenta e duas horas. Olha, na manhã deste domingo, o Hospital Geral de Guanambi informou o falecimento de Rian Cardoso Cruz, de dezenove anos, vítima de acidente no dia treze de agosto, na BR-030, entre Ilha de Malhada e Tomé Nunes, lá no município de Malhada, no médio São Francisco. Rian deu entrada na emergência do HGG, com a perna segura apenas na pele, sendo preciso realizar o serviço de amputação do membro. Rian estava internado na Unidade de Terapia Intensiva, UTI. Segundo apurou o portal Folha do Vale, Rian seguia sentido malhada atrás de um veículo e teria tentado ultrapassar um carro no momento em que colidiu com um golfe que vinha no sentido contrário. Com o impacto, no momento do acidente, Rian teve a perna esquerda arrancada, fraturas expostas nos braços e fratura fechada nas coxas. O resgate foi feito por profissionais do Serviço de Atendimento de Móveis de Urgência, o SAMU. Infelizmente, o jovem não resistiu e veio a óbito neste domingo, dia dezesseis, no Hospital Geral de Guanambi. Telefone no alô, bom dia. Alô, bom dia. Oi, bom dia, Fernando Alves, tudo bem? Tudo bem, com o que eu falo? Dora Nisse, da Fazenda Lourdes do Germano. Pois não, Dora Nisse. Deixa eu te falar, você sabe qual o motivo da minha ligação, porque teve minha filha de mal lá, já ligou pra você, a respeito da energia da Fazenda Lourdes do Germano, Fernando. Ah, é? Eu te falar, igual meu esposo, ele tem setenta anos, a gente mora nessa roça há muitos anos, e o sonho da gente é ver energia. Do lado aqui tem energia, do outro lado, acho que você conhece, que você se livraça nessa estrada, em casa do seu sogro. Ah. Aí, a energia é de um lado e de outro, e nós ficamos no meio. Três casas, tem energia. Se é luz para todos, por que não coloca pra nós? Exatamente. Quer dizer, só vocês que não têm energia. Só nós no meio, porque tem ali o seu pretinho, Eduardo, do lado, tem energia, tem o seu Wilson Maer, que o senhor entra aqui no João Boa, do lado, tem energia, e nós ficamos no meio. Isso é um absurdo, eu acho que meu esposo tem setenta anos, uma pessoa idosa, eu e ele, nós estamos aqui na roça, desde a academia, e a gente tá sem energia, a gente já pediu, eu já fui na Coelho, tem o pedido de luz para todos, e até o dia, a gente vai colocar até o dia, aí a carta tá pra dois mil e vinte e um. Há vinte anos que a gente mora nessa roça, tem energia, é uma tristeza, viu? Porque eu fico triste, do lado, eu olho, tem energia, só nós no meio, na escuridão. Então, o que, será que a gente não tem aqui, no poder, da Coelho, igual vem aqui, tem um conhecimento, e não coloca energia pra nós? Isso é um absurdo. E qual é a explicação, qual é a justificativa deles pra não fazer essa obra logo? Oi? Qual é a explicação que eles deram pra senhora na Coelho? Não, a Coelho falou assim, o rapaz veio aqui, pegou meu documento, a gente assinou, falou assim, ó, por esses quinze dias tem energia aqui pra vocês? E até hoje? E a senhora tem algum protocolo, algum documento da Coelho? Sim, tem esse protocolo, sim, eu tenho. Seria interessante, depois a gente vai passar pra gente, pra gente entrar em contato com a Coelho, pra ver o que é que eles podem falar a respeito, porque, primeiro, vocês são do grupo de risco, não é? Pois é. É um programa que é pra atender toda a população que não tem energia. Pois é. Inclusive, eu fui na Coelho, esses dias, depois que abriu, eu fui lá, me deu o protocolo e mostrei pra menina. A moça falou assim, não, eu só posso, só vai atender o governo, atender a senhora em dois mil e vinte e um, se vem ainda. Quero jogar agora quando que vem. Eu sou muito que ficar no escuridão, até dois mil e vinte e um, quero estar na roça? Se é grupo de risco, meu esposo é grupo de risco, eu sou grupo de risco, eu sou grupo de risco, eu sou pessoa idosa também, aí não tem condições. Pelo amor de Deus, a gente tem que ir lá na justiça. Se não é, meu esposo, é o que eu vi pra nós. Verdade. Bom, veja uma maneira de nos mandar pelo menos uma cópia desse protocolo, pra gente tentar um contato aí com a Coelho, tá certo? Com a assessoria de comunicação, levar ao conhecimento, pra ver o que resposta eles vão dar pra gente, tá? Tá certo, tá certo. Ah, não tem o Zap não, Fernando? Passa o Zap aí pra mim? Bom, nós vamos passar aí fora do ar, o nosso diretor vai passar aí, né, pra senhora anotar, tá? Bom? Tá, eu anotar e vou mandar a foto, viu? Pronto, 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 pronto. É porque eu vou falar aqui, ela só não vai gravar. Obrigadão, Fernando, um abraço. Forte abraço, bom dia, não desliga não, viu? Eu vou passar a minha filha de malar, liga pra você direto, sabendo, viu? Liga-se. Cristiane. Isso. Tá certo? Muito obrigado pela sua participação. Tudo de bom, obrigada, tchau. Tá, bom dia, não desliga não. São oito horas cinquenta e nove minutos, oito e cinquenta e nove. Olha, o primeiro óbito em decorrência da covid-dezenove, doença causada pelo novo coronavírus, foi registrado neste domingo em Bom Jesus da Lapa, no Oeste Baiano. O paciente, um idoso de oitenta e quatro anos, o qual estava internado na unidade de pronto atendimento, ele foi diagnosticado com o vírus ainda no domingo, segundo informação da Secretaria Municipal de Saúde. O idoso tinha comorbidades, conforme o último boletim, Bom Jesus da Lapa registra cento e noventa e dois casos confirmados, com cento e cinquenta e três pacientes recuperados e trinta e nove casos ativos. O primeiro registro do coronavírus da capital da fé ocorreu no dia dezenove de maio, quase noventa dias depois. soma cento e noventa e dois casos confirmados. Diante do avanço da doença, o prefeito decretou o toque de recolher na cidade com o objetivo de diminuir a propagação do vírus. As informações são do portal Folha do Vale. Nove horas em ponto. Deixa eu falar aqui pra você agora que tem promoção nova do Suprilá Supermercado, viu? Lá no Povoado do Tanque, em Pindaí, o Régio nos mandou aqui a promoção, né? A promoção desta semana e eu vou passar pra você aqui agora, ouvinte, não só de Pindaí, mas de toda a região, né? Porque as ofertas são realmente incríveis, incríveis aí as ofertas do Suprilá Supermercado, que é quase um shop center. Olha, pia de fibra, um metro e vinte por apenas cento e dezenove e noventa. Esmeriladora Black & Decker, apenas dez parcelas de vinte e cinco e noventa no cartão. Mangueira, eh, corrugada, três quartos, cinquenta por um, apenas trinta e nove e noventa. Feijão Carioca Especial Prêmio, apenas quatro e noventa e nove. Eu disse quatro e noventa e nove. Mas não confunda, Suprilá Supermercado é da Rede Construir e só no Povoado do Tanque, lá em Pindaí. Tá certo? Beleza, então. Ah, são nove horas mais um minuto, vamos voltar aqui com o WhatsApp, nove 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 zero sete noventa e quatro setenta. É, cadê, cadê aqui, diretor? Aqui, aqui embaixo. Vamos lá, então. Atendendo os nossos ouvintes, enquanto o Severino, eh, se posiciona aí de qualquer ponto da cidade, para falar como é que tá a cidade hoje, né? A movimentação nesta segunda-feira. É, um bom dia aqui para Luzia Santos, lá da Fazenda Boa Sorte, muito bom dia. Bom dia, Fernando. Ô, Fernando, aqui é Dani, do Ipiranga. Eu queria pedir para você anunciar para mim, Fernando. Meu marido perdeu sua habilitação do percurso aqui do Ipiranga, Atilho, Cassimiro, até o centro da cidade. A habilitação tá em nome de Odaí Castro Cruz, se você puder anunciar para mim, quem encontrou, encontrar. Entrar em contato com o Zap, nove nove oito onze setenta e cinco oitenta. Por favor, Fernando, você reforça esse pedido para mim. Tá aí, né? Se você encontrou, para gentileza, entre em contato, né, com esse número, né? Ou entre em contato aqui com a Rádio Cultura de Guanabira, tá certo? Vamos, vamos, vamos repetir o nome da pessoa, vamos lá? Bom dia, Fernando. Ô, Fernando, aqui é Dani, do, do Ipiranga. Eu queria pedir um, para você anunciar, para mim, Fernando. Meu marido perdeu sua habilitação do percurso aqui do, do Ipiranga, Atilho, Cassimiro, até o centro. Da cidade. Habilitação tá em nome de Odaí Castro Cruz. Pronto. Odaí Castro Cruz, se você encontrou, entre em contato, viu? Na pegada do ladrão, ela se apaixonou. Cada tapa um ab... O que é que é isso, rapaz? Escuta aí, fora do rádio, diretor, porque agora ela tem que ter muito cuidado, viu? Ai, ai, ai. Bom dia, Fernando. Será que o governo da Bahia vai fazer um asfalto que liga? A Caculé, para Condeúba. No seu discurso na inauguração da Feira Livre de Cordeiros, ele prometeu essa estrada, que é cheia de costela de vaca e areião. Desde 2004, que a população reclama. Você veja só, né? Fernando, se fizer uma pesquisa, a estrada que liga Caculé, a Condeúba, é uma das piores estradas do Brasil ou do mundo. Cheia de costela de vaca e areião, os veículos atolando no seco e podia colocar uma placa proibido circular moto. Ah, rapaz, é só promessa mesmo, né? Aliás, a informação que eu recebi é que a questão do Corpo de Bombeiros aqui de Guanambi não depende, está dependendo agora da Prefeitura, né? Diz que desde fevereiro que o convênio foi assinado, que agora só depende da Prefeitura ceder o espaço, né, adequado para a implantação, para a instalação aí da sede do Corpo de Bombeiros, né? Desde fevereiro, nós já estamos em agosto. Bom dia, Fernando, eu gostaria de pedir a vocês que pedissem, pelo amor de Deus, a infraestrutura da Prefeitura para trocar a lâmpada de um poste aqui no bairro Alto Caissara, na Rua Sete, próximo ao Josmar Eventos. A noite fica escura e está muito perigoso. Atenção, Departamento de Iluminação Pública. Bom dia, Fernando Alves. Queimar-se de Serra do Ramalho. Ô, Fernando Alves, eu queria que você sabia se... Fala, moço. Bom dia, Fernando Alves, queimar-se de Serra do Ramalho, está falando. Fernando Alves, eu queria saber se Guanambi já está, se Guanambi já está liberado também o isolamento social. Olha essa laje que eu mandei, que eu mandei aí. Aqui, os políticos, como é que está fazendo tanta festa aqui? Parece que acabou o isolamento social aqui, para tudo que não tem lado aqui, ó. Eu tenho que pegar esse endereço para abrir, porque aqui no Zap não abre, viu, diretor? Tem que você mandar para mim aí, diretor? Eu vou ter que assistir depois para poder analisar o que é que ele está me mandando aqui, porque eu não consigo abrir aqui pelo WhatsApp, né? Aqui, ó. Pronto. A gente vai analisar isso aqui depois, tá bom? Vamos lá, o que mais aqui? Mais participações, muitas participações aqui do ouvinte. Alô, bom dia. Bom dia, Fernando. Gostaria de saber se o INSS já está aberto para atendimento? Ainda não, né? Há uma previsão, me parece, que para depois do dia 20, acho que 24 de agosto, né? O Silvio não vai me confirmar isso aí. Bom dia, Fernando. Bom dia, Maria Salsa, do bairro Brasília. A Sabrina Nunes também, a Zélia, do Paraíso. Um forte abraço, muito bom dia. Fernando Brumado, o comércio está aberto, o bares, o prefeito tem que adotar medidas mais rígidas. É, tá complicado, o pessoal não respeita, né? Bom dia, Fernando Alves. Seu programa aqui é show de bola, viu? Sucesso, nota mil. Com você, eu como de Chucar Rocante, Boniciva e muitos outros. A área de cultura é show de bola aqui na Jornal de Morrinhos. Valeu, Fernandão. Estou aqui ligadinho. Hélio Ribeiro, Sítio Novo. Estamos juntos, meu irmão. Valeu, Hélio. Forte abraço. Bom dia para você, meu querido. Bom dia, Fernando. Manda um alô para mim. Estou ouvindo seu programa. Bia, eu moro no bairro Industrial. Valeu, Bia. Um forte abraço. Muito bom dia. Aqui a Nalva. Deixa eu ver aqui a Nalva, né? A Nalva do bairro Brasília. Oi, Fernando. Bom dia. Aqui a Nalva da Rua Pará. Manda um alô para mim. Então, eu escuto. Tá ok? Ok, Nalva. Um abraço. Forte abraço. E agora, de qualquer ponto da cidade, o repórter mais sapeca da Bahia. Siverino! Opa! Já girei boa parte da cidade. Passei ao Hospital Geraldo. Não ficou tonto, não, né? Não. Só um pouquinho. Tá tudo tranquilo. Eu vi tonto, assim, com tantas pessoas, assim. Claro. A cidade, em várias partes das cidades, pessoas fazendo, né? As suas compras. Aqui no centro, por exemplo, aqui na Praça Sino Coelho. As lotéricas, um pouco tumultuadas de pessoas. A Caixa Econômica, em especial, também. Bradesco, pouca filha. Banco Brasil, pouquíssima também. Itaú, tá razoável. Mas, assim, a movimentação tá intensa dentro dos parâmetros de segurança, né? Que a gente tem visto aí, adotado, ao longo do tempo. Mas tá tudo tranquilo. Graças a Deus, um clima diferente. Calor, também com vento. E mudança de clima, né? A verdade é essa. Eu tava ouvindo atentamente a pergunta aí da nosso ouvinte. O que, quando eu passei no INSS, na semana passada, a previsão era pro dia 21. 21, né? A não ser que mude, né? Que sempre tá mudando. E, claro, até então, de acordo com como acontece no município, nos municípios, né? De todo o Brasil, há mudanças de datas com relação à evolução da situação da doença, do coronavírus. E o atendimento permanece remotamente isso com agendamento no 135, aquelas pessoas que precisam fazer os seus agendamentos. Mas, caso contrário, se não houver mudança assim, se não alterar e permanecer nessa situação de controle, a previsão está aí pro dia 21, possa ser que sofra alteração de acordo com o que aconteça na medida aí, ao longo do tempo que nós estamos passando por essa pandemia. Mas é isso, a movimentação tranquila na segunda-feira, Feira Livre também. É um número bom de pessoas fazendo as suas aquisições. Outras cidades também presentes aqui em Guanabí, mas a vida segue e continua a nossa vida no curso de segurança. As informações para a programação do Fernando Alves Repórter, Caracrachá, fui! Valeu, Severino! Um abraço, até amanhã! Até amanhã! Deus quiser! Olha, tá circulando aí nas redes sociais uma matéria com o título, Após receber mais de 10 milhões, Prefeitura Municipal de Guanabí descumpre exigência de transparência no combate à Covid-19, segundo o TCM da Bahia. Guanabí já foi destaque em transparência municipal, onde já liderou índices como o do Ministério Público Federal e da Controladoria Geral da União. Alguns anos depois, após receber mais de 10 milhões de reais do governo federal para o combate à pandemia do Covid-19, entre emendas parlamentares e mais uma complementação do Fundo de Participação dos Municípios, a Prefeitura Municipal, segundo o Tribunal de Contas dos Municípios, descumpriu as exigências de transparência dos gastos desta vultuosa quantia recebida. O órgão divulgou recentemente um minucioso levantamento informando que, dos 417 municípios baianos, 359 não cumpriram as exigências legais para dar transparência... Deixa eu baixar aqui... Para dar transparência... Subiu demais aqui agora, pronto. Aos gastos e entre os quais está a Prefeitura de Guanabí ficando atrás de municípios vizinhos bem menores que receberam menor quantia. Os municípios que cumpriram as normas de transparência pública foram os municípios vizinhos de Caetité, Candiba, Palmas Monte Alto e Pindaí. Além de Bom Jesus da Lapa, Bonito, Cuaraci, Cocos, Curaçá, Iuiu, Lagedim, Porto Seguro, São Gabriel, Serra Dourada, Una e Vencelaus Guimarães. Isso significa que os prefeitos destes municípios não estão permitindo aos cidadãos o controle e a fiscalização sobre os recursos públicos que estão sendo empregados nas ações de controle da disseminação da doença. Apenas dezesseis prefeituras, muitas da micro região de Guanambi, têm cumprido plenamente o dever de informar sobre os gastos realizados contra a pandemia. De acordo com o levantamento realizado pelo TCM da Bahia, após análise das informações apresentadas nos sites oficiais das prefeituras. O resultado do levantamento foi apresentado no mês de julho pelo órgão, pelo presidente e o conselheiro Plínio Carneiro Filho, que manifestou preocupação e alertou os prefeitos e demais gestores municipais para que promovam o mais rápido possível as adequações necessárias visando o cumprimento dos requisitos mínimos exigidos pela lei de acesso à informação e pela lei treze mil novecentos e setenta e nove barra dois mil e vinte, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência na saúde pública. Constatada por órgão de imprensa, a prefeitura de Guanambi informou que está providenciando as adequações necessárias para cumprir as exigências do TCM da Bahia. Olha, tem que haver transparência, né? Afinal de contas, trata-se de recursos públicos para combate à pandemia, né? Tem que estar muito claro e o cidadão tem direito a acessar toda a informação necessária. Bom dia para a Ana Rosa, lá de Guirapata, na escuta do programa. Ela diz, bom dia, Silvirino, Fernando Alves e todos da Família Cultura, um forte abraço. A Sayonara Santana, lá da Fazenda Morro, muito bom dia. Lia do bairro Beija-Flu, tá na escuta do programa. A Marleide do Vomita Mel também, não é? Alô, bom dia. Bom dia, Fernando. Manda um alô para mim, Gisele. Bom dia, bom dia pra você. Quem mais aqui? Vamos lá. Bom dia, Fernando Alves. Meu nome é Henrique da Fazenda Olho d'Água. Quero mandar um alô para os meus tios e para toda a minha família na Fazenda Olho d'Água, Rádio Cultura, a primeira da cidade. E quero também que você toque os parabéns para mim, que fez aniversário sexta-feira, dia 14 de agosto. Isso, toque os parabéns pra ela, né? Mesmo que atrasado, que vale a intenção e a lembrança. Parabéns, hoje é seu dia, vem cantar. Parabéns, vem aqui só pra te ver. Feliz aniversário pra você. Feliz aniversário. Parabéns, parabéns. Parabéns, hoje é seu dia, vem cantar. Parabéns, vem aqui só pra te ver. Feliz aniversário pra você. Hoje é seu dia, dia de alegria. Vamos todos juntos festejar. Ok, ok. É Henrique, né? Tá aniversariando, tá certo. Feliz aniversário, na verdade. Feliz aniversário. Alô pra Eva, lá em Lagoa Danta, Pindaí, né? A Joelma que tá mandando. Alô, bom dia. Fernando Alves, eu tô mandando um alô pro meu avô Livino, que mora lá na Paz de Rio do Vento. E um alô pra minha avó Zé Linda Malheiros. Aqui é a Ani Vitória Malheiros. Valeu, Ani Vitória. Um beijão pra você, viu? A Lúzia Fagundi falou que esse nome só tem ela no Brasil, viu? Ela acabou de complementar aqui a informação. Bom dia, Fernando. Toco o hino do Vasco aí. Peraí, por quê? É, Heraldo. Não entendi, viu? Agora você me deixou igual o Jotinha. Aqui é Tawani de Senharó. Manda um oi aí para Preto aqui em Senharó. Alô, Preto. Bom dia. Rosilene do Alto Caissara com a gente aqui também. Bom dia, Fernando. Bom dia, Silvinino. Aqui é Gil Gomes do Barbeja Flor. Quero mandar um alô para meus amigos Limatina, Dona Maria, Cida, a garotinha Rayana e Rayara. Meus filhos, Tiago Tatu, Neto Gaspar, meu netinho Pedrinho e Samuel. E minha irmã na fazenda Juremal, Leiguinha, Détimo Joaquim Fernandes. E para todos os ouvintes da cultura. Valeu, Fernandão. Valeu, Silvinino. Valeu, Gil Gomes. Um abraço. Oi, Fernanda. É pela primeira vez que mando mensagem, mas ouço seu programa todos os dias. Mando um alô para o meu esposo Sebastião. Bom dia, Fernando Alves. Sou ouvinte do seu programa. E eu quero que você mande um alô para o meu esposo Sebastião na Fazenda Salvador. Bom dia, Fernando Alves. Aí, ó. Seja bem-vindo. Partico mais vezes, viu? Muito obrigado pela sua participação. Bom dia. Um alô para a Vera Nogueira lá em Candiba, né? O Dão da Zoeira som também. Bom dia, Fernando. Quero fazer uma reclamação sobre a dona Embasa. Embasa tem uma posse no bairro Araújo e resolvi construir isso. Olha, se tem a Embasa para ligar a água e estou construindo a casa. E a dona Embasa resolveu me cobrar a taxa de esgoto. Isso é normal? Uma construção? Para a Embasa, tudo é normal. Para nós, isso é normal, né? Mas paciência, né? Quer dizer, você está construindo a casa. Embasa, não está usando nada que vai jogar no esgoto. Só a água mesmo, né? Se é que está jogando água. O água é só para construção. Mas a Embasa nos leva de todo jeito, né? A gente precisa mudar essa situação, viu? Bom dia, Fernando. Aqui é Marcela Santos, Fazenda Sítio. Mande um alô para mim. Está na escuta do programa. E toda a minha família. Um forte abraço, Marcela. Bom dia. A nossa amiga Zélia também aqui. Bom dia, Fernando Alves. Bom dia. Bom dia, Severino. Uma ótima semana abençoada para vocês. Toda a sua família. Obrigado, Zélia. Para você também. Fernando Alves, bom dia. Bom dia, Severino. Fernando Alves, é triste. Quando você vê certas pessoas sem consciência. Fernando, eu passei em um dois bar aí na frente, assim. Mais de setenta pessoas. Eu contei cinquenta e três, mas tinha mais. Nenhum com a máscara. Nenhum, 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 nenhum. Desde feijão, eu passei para comprar um cachorro quente lá. Aquelas barracas lá onde vende. São do... Negócio lá do salário. Todo mundo lá sentado. Não cabe gente sentado. Nenhum com a máscara. É triste. Tudo próximo do outro. Pode ser que é familiar, mas de um jeito nenhum pode. Está complicado. Aí depois o que acontece, quando ele está subindo um quadro no navio, só vai para o comércio. As lojas que pagam o prato. E você vê nas lojas, todo mundo de máscara entrando e saindo. Tem aquela aglomeração lá. Em bares, infirmemente, está triste. Se continuar desse jeito, nunca vai aparecer para o navio, não. Vai ter que fazer o localidade. De seis horas da tarde, fechar tudo, pronto. Fazer isso aí. A reculeia é toque de recolhimento. Não tem condições, não. Pelo que eu vi, menino. Eu fiquei triste. Triste, triste. É, meu amigo. Aí depois que acontece, né? Vamos chorar o leio derramado, né? Fernando, não fale meu nome no ar. Gostaria de fazer uma reclamação de um bar que fica aqui na zona rural de Morrinhos, na Fazenda Salinas. O barulho é demais. Tem noite que os vizinhos não conseguem dormir por causa do som alto. Fala no ar aí para mim. Pede aí para o vereador Homero nos ajudar. Somos seres humanos também. Bom, quem tem que fazer é a polícia, né? Ligar para a polícia. Nesse horário aí, denunciar. Se tiver tendo aglomeração, liga para o telefone da fiscalização da prefeitura, né? Em relação à questão do Covid, que aí o pessoal aciona a polícia e vai todo mundo para lá, né? Verificar a situação. O grande problema é esse. As pessoas, tem gente que não acredita que o Covid existe até acontecer o pior. mais participações. Parabéns, vamos lá. Bom dia, Fernando. Toca os parabéns para minha mãe, Maria do Carmo, em Guirapá. Desejo a ela muitos anos de vida e muitas felicidades. É a melhor mãe do mundo. Ela que foi mãe e pai ao mesmo tempo. Parabéns, mamãe. Felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, hoje é seu dia, vem cantar. Para, parabéns, vem aqui só pra te ver. Feliz aniversário pra você. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Quem tá parabenizando é o Eric, né? O Eric, o Quinho, né? Parabenizando a sua mamãe aí, a Maria do Carmo, lá em Guirapá, aniversariante do dia. Bom dia, Fernando. Aqui é Giliard, sou guanambiense, mas moro em Goiânia. Aqui estou assistindo no YouTube. Um abraço. Um abraço pra você, amigo. Muito obrigado aí pela audiência. Pindai tá um caso sério, político, com muita aglomeração. O povo tá brincando com essa doença, viu? E essa questão dos políticos, né? É de todos os lados, viu? É situação, é oposição. Tá todo mundo fazendo aglomeração. Ah, ok, ok, ok. Vamos lá, mais uma participação. Bom dia, Fernando. Aqui é a Cida do Residencial dos Pássaros. Fernando, eu gostaria de pedir pra você, Fernando, fazer um apelê pro prefeito, pedir ele pra abrir o parque da cidade pra gente. Fernando, por favor, porque assim não vejo motivo nenhum do parque tá fechado, Fernando, que o pior, a academia já foi aberta. Obrigada, Fernando, pelo espaço. Tenha um bom dia. É, eu tô vendo, doente que nós estamos vendo aí, né? Os bares com aglomeração, aglomeração nos bancos, nas lotéricas. Eu não vejo qual é o problema do parque da cidade funcionar. As pessoas estão caminhando, né? Usando os requisitos, usando sua máscara aí, né? Levando seu álcool gel. Não tem problema nenhum, né? Acho que o comitê precisa analisar essa situação aí. Eu não vejo problema nenhum. Até porque não é tanta gente aglomerada no parque da cidade. A gente costuma, de vez em quando, dar umas caminhadas por lá e você não vê tanta gente assim, não é? Obrigado. Bom dia. Bom dia, Maria de Fátima. Fazenda Curral do Meio. Forte abraço. Bom dia. O que é isso aqui? Não entendi. Vera Lúcia, lá da Fazenda Petrolina Mutantes. Bom dia. Bom dia aqui para... Bom dia, Fernando Alves. Bom dia, Estevenino. Seu sapequinha, tô de olho em você. Tô de olho. Manda o alô pra ti neném lá no Tânico Caldeira pra todo mundo. Beijo, Lorena. Tchau. Valeu, Lorena. Tchau pra cê que tá gripadinha. Oi, Fernando. Bom dia, Fernando. Tudo bom, meu filho? Tudo na paz. Tudo na paz. Que o senhor Jesus abençoe todos vocês da rádio, viu? Que vocês são guerreiros. São guerreiros do senhor Jesus, tá? Que o senhor Jesus abençoe. Estou aqui na roça, Fernando. Manda um abraço pra minha mãe aí no Barbeja Flor. Todas as pessoas que estiverem ouvindo o seu programa, viu? Tá? Abraço a todos. Tejam um bom dia. Que solidade. Tchau, tchau. Bom dia, tudo bem. Forte abraço pra você. Boa semana. Bom dia, Fernando Alves. Ô, Fernando, o povo tá ligando na rádio aí, falando sobre o impedimento aqui do Jacu. Mas isso aí é mentira. Tem as pracacinho de desvio. E aqui no Jacu já fizeram a estrada que desviou a Poço Preto pra estar a boca fora. O povo tá conversando demais, querendo falar mal do nosso prefeito Naná. Que é o melhor prefeito que já apareceu em Pibaí. Bom dia. Muito obrigada. Ok, obrigado pela sua participação. Eu já mandei a reclamação para o prefeito. Eu vou aguardar a resposta dele em relação a isso. Bom, vão ficar algumas mensagens sem serem atendidas, porque o programa está chegando ao seu final. Muito obrigado a você pela audiência. Uma ótima semana a todos. Na sequência vem aí Maxwell Max e amanhã Cultura, depois Jornal da Cidade com Boni Silva. Eu volto amanhã a partir das sete com mais um programa. Bom dia, meu Brasil. Tá em casa, no trabalho ou no carro, com o rádio ligado na alegria. Bom dia. Cultura FM Atenção, senhores agropecuaristas. A Meta Agronegócios, empresa especializada em controle de plantas daninhas e biosoluções nutritivas em diversas culturas, com larga experiência em pastagens, milho e sorgo, garante qualidade e economia com produtividade. Distribuidor exclusivo de defensivos e insuos.